...elevação plenária, que é o bom logo registro, diplomado no exterior, interessado, Anas Almussa. Eu passo aqui a palavra para o colega Fernando Costa, para historiar o processo, e depois, na sequência, os dois itens seguintes, que também tratam de matérias similares, de Pedro Felipe Coelho Lázaro e Pedro Felipe Santos Soares Mendes. Então, passo a palavra aqui para o Fernando para abrir o trabalho. Por favor, Fernando. Bom, esse primeiro processo é um requerimento de registro de profissional diplomado no exterior, solicitado por Anas Alhousa, que se diplomou pela Universidade de Damasco, na Síria, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 27 de agosto de 2015, após a análise do assunto de Empígrafo, considerando as resoluções CalBR 26, 2012, 63, 2013, 87, 2014, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomado por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal e da outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pela resolução em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o CalS São Paulo recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do Conselheiro Fernando Costa, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 58 da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que defere o registro do requerente, deliberou acompanhar a deliberação do CalBR e homologar o registro profissional de Ana Zalhosa Círio, CPF 2368050861, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo da Lei nº 12.378 para o desempenho das atividades nele relacionadas. Esse é o relato desse processo. Tem discussão? Algum dos colegas tem interesse em alguma informação complementar? Esse caso, presidente, o interessado, ele é refugiado da Síria, e aí teve um documento, teve que seguir o padrão de acolhimento dos refugiados, mas está tudo dentro da legislação vigente. Então, se todos estiverem informados, vamos, por favor, pode colocar o sistema de votação, os que acompanham o relator digitam um para homologar, dois para não homologar, e os que se abstêm digitam três. Então, em regime de votação. Nato Grosso do Sul. Concluída a votação. Homologado, então, por unanimidade dos conselheiros. E eu devolvo a palavra aqui para o colega Fernando para o item seguinte, de interesse de Pedro Filipe Coelho Lázaro. O processo 250451, 2015, Pedro Filipe Coelho Lázaro, do Calção Paulo, solicitação de registro para o sinal diplomado no exterior. Então, requerimento de registro de profissional diplomado no exterior, solicitado por Pedro Filipe Coelho Lázaro, que se diplomou pela Universidade Lusíada de Lisboa e teve seu diploma a rivalidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalBR, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão do artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 27 de agosto de 2015, pós análise do assunto em epígrafo, e considerando as resoluções CalBR nº 26-63-87, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros, portadores de vistos permanentes diplomados por instituições e ensino estrangeiras, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal, e dão outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor, no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, inconforminado com a diretriz curricular nacional e do curso de arquitetura e urbanismo, considerando que o CAL São Paulo recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Marcelo Maciel, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação nº 54 de 2015 da Comissão de Ensino e Informação do CalBR, que defere o registro do requerente, deliberou acompanhada a deliberação nº 54 da CEP para o BR, e homologar o registro profissional Pedro Felipe Coelho Lázaro, português, CPF 23609649844, contínuo de arquiteto e urbanista, atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Esse teve um caso, um detalhe interessante, é que apesar de ser de uma universidade de Lusidas, de Portugal, houve necessidade da tradução juramentada do diploma, que a Universidade de Lusidas emite o diploma em latim. Mas foi feita a tradução juramentada e o processo está cumprindo todo o exigido. Esse cumpriu, você não lembra se entrou especificamente com base no convênio, mas extrapolou um pouquinho o prazo, exatamente por causa dessa tradução que o Carlos São Paulo alertou. Mas o interessado cumpriu, conseguiu um tradutor juramentado em latim, que não é fácil no país, mas conseguiu e foi feita a tradução. Em discussão, alguma solicitação de informação? Se não, vamos entrar em regime de votação, nos mesmos termos da deliberação anterior. Colega Geraldine. Boa tarde, presidente, conselheiros, conselheiras. Apenas para registrar a importância da tradução juramentada e da verificação, por parte do CAL, com as instituições de ensino que emitiram esses diplomas, tendo em vista que nós já observamos em diversas unidades da federação a recepção de diplomas falsos, solicitando o registro. Tanto para o registro de nacionais quanto para os estrangeiros. Então é muito importante que a gente faça, de fato, essa verificação. No último levantamento que nós tínhamos feito, eram mais de uma dezena já de diplomas falsos que haviam sido apontados nos diversos estados. Obrigado, Geraldine. Alguma observação mais? Alguma... Não? Então, vamos entrar em regime de votação, nos mesmos termos já acertados na votação anterior. Então, em regime de votação, peço que digitem seus votos. instituições de ensino. Então, concluída a votação, homologado também por unanimidade de votos. Devolvo a palavra para o colega Fernando e agora para o processo do interessado Pedro Felipe Santos Soares Mendes. Por favor, Fernando. Só a título de curiosidade, agora mesmo nós estamos fazendo a revalidação do diploma lá na Federal do Rio Grande do Norte e também de um egresso da Universidade de Lusíadas. E esse já trouxe a tradução juramentada de um tradutor autorizado pela junta comercial. Está todo bonitinho lá. Bom, esse é o processo número 237438, 2015, Pedro Felipe Santos Soares Macetes, Calção, Paulo, solicitação de registro profissional diplomado no exterior. Processo de requerimento de registro profissional diplomado no exterior solicitado por Pedro Felipe Santos Soares Mendes, que se diplomou pela Universidade Católica Portuguesa, viceu Portugal, e teve seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão primeira do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido em ordinariamente em Brasília, DF, no dia 27 de agosto de 2015, após análise do assunto em empígrafo, considerando as resoluções CalBR 26, 2012, 63, 2013, 87, 2014, que dispõem sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de vistos permanentes diplomados por restituição de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal e de outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com a diretriz curricular nacional do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o Cal São Paulo recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Maria Elisa Batista, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 55 da Comissão de Ensino e Informação do CalBR, que defere o registro requerente, que deliberou, acompanhada a deliberação nº 55, 2015, da SEF, CalBR, e homologar o registro profissional do Pedro Felipe dos Santos Soares Mendes, português, CPF 703-852-301-50, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. em discussão também, alguma solicitação de informação? Colega Tostes. Alô. Só uma observação. eu já participei de comissão de revalidação de diploma, e sempre que é homologado esse reconhecimento, ele é publicado no diário oficial, e é um cuidado, talvez, que a comissão sempre deva ter, quando vai aferir esses documentos, de atentar para a publicação no diário oficial, que é muito mais difícil de ser burlado esses aspectos. E, na publicação, vem todo o extrato relativo ao dia que foi homologado, na questão do conselho, enfim, é muito mais difícil se fazer qualquer burla no sistema por conta desse propósito. A universidade, ela registra as páginas, o dia que foi homologado, enfim, todo esse espelho que deve contar. e hoje já se exige até para qualquer procedimento posterior, que evitaria qualquer engano por parte do conselho. Obrigado, Tos. Alguma outra observação? Não? Eu queria só corrigir a informação. Então, esse aí é que é o português do diploma em latim, e o primeiro, o primeiro português, o anterior, ele tem um detalhe que eu acho que chama a atenção, que é importante a gente ter conhecimento. O interessado, como muitos estão fazendo, e o MEC pretende acabar com isso, deu entrada em duas instituições de ensino para sua revalidação. A primeira revalidou o diploma, então carimbou no verso, e mandou para o Calção Paulo, e veio para cá, já aprovando. E aí nós detectamos que a instituição que revalidou não tinha curso de arquitetura ainda reconhecido, portanto, não tinha autoridade para revalidar o diploma. Então, nós devolvemos esse processo à origem, o processo voltou para o Calção São Paulo, que voltou para o interessado, que voltou para a instituição, a instituição emitiu um e-mail desaforado contra o Calção São Paulo, dizendo que o Calção São Paulo não tinha autoridade para isso, e o interessado entrou com recurso no CNE, e o CNE mandou um e-mail para a instituição que revalidou, mandando que a instituição cancelasse o ato, e dizendo que ela não tem autoridade para tanto. Então, nós estamos com essa documentação colecionada na CEF, até para servir de uma jurisprudência para outros casos que venham a ocorrer. A instituição só pode revalidar o diploma se ela já tem um curso revalidado, um curso autorizado e reconhecido na mesma área ou área correlata. Então, a instituição não tinha, na área de arquitetura, e na área de arquitetura não tem correlata, no caso, uma engenharia civil, com a gente, outro tipo de, mais próximo. Nós não tinha, a instituição não tinha condições de revalidar e o fez. A Maria Elisa está dizendo. Só para completar a informação, que é interessante nesse caso, é que para que outra instituição pudesse validar o diploma, a primeira instituição tinha que cancelar a validação inválida. Então, foi feito esse cancelamento para ir a uma outra universidade poder apreciar o diploma e aí emitir a validação correta e o processo continuar. E isso foi feito, não é? Então, se não tiver mais comentário, podemos partir para a votação. Então, nos mesmos termos dos dois anteriores, peço aos colegas que votem. Então, em regime de votação, podem digitar seus votos. concluído. Resultado, então, também por unanimidade, aprovado o registro do colega de Portugal. Então, Fernando, Maria Elisa, Fernando, algum comentário a mais, alguma observação? Não, de minha parte não. Os colegas da comissão, se tem mais alguma. Então, pronto. Muito obrigado. Parabéns ao Fernando, parabéns à comissão e aos colaboradores da comissão. Presidente, só um... eu falo aí, colaboradores. A comissão está um pouco desfalcada, porque a nossa assessora está de licença gestante já há algum tempo. A substituição que foi feita foi no sentido de convocar alguém para a CRI, e o assessor da CRI veio para a comissão de ensino, só que o Guilherme, que estava nos assessorando muito bem, ele pediu demissão por ter passado um concurso mais vantajoso. que segue mais o objetivo de carreira dele, e ficamos sem ninguém na comissão. A secretaria da mesa está cumprindo a função de vez em quando, mas a gente está deixando de atender, isso é até um alerta para os colegas dos estados. Algumas demandas estão deixando de ser atendidas, porque a gente não tem condições. Estamos só com a Poliana, que é assistente, cumprindo mais as questões burocráticas, mas... e a Daniela, de vez em quando, dentro do que é possível fazer, que ela já tem uma agenda muito cheia, tem ajudado também. Mas aí está sendo providenciado se chamar o próximo na lista dos concursados, e já foi chamado, já aceitou, mas tem um período até a pessoa chegar e se interar do trabalho, isso vai demorar um tempo, a comissão está um pouco prejudicada nesse sentido. Foi uma pena. O Guilherme, Guilherme Arruda, um excelente colaborador, sempre de bom humor e disposto, interessado demais, jovem, muito jovem, mas realmente ele passou para um outro concurso onde ele estava mais interessado na própria prática profissional e tudo. É assim, bom para ele, então ficamos felizes também. E vamos aguardar a entrada do próximo. Bem, concluído esse ponto de pauta, vamos entrar no primeiro ponto de pauta extraordinário que trata das campanhas do CalBR, especificamente a que trata da ética na arquitetura. Um breve histórico aqui, os colegas devem recordar que na plenária passada nós discutimos esse assunto e foi inclusive votado que deveríamos iniciar aquela campanha imediatamente. Foi agendado para iniciar a campanha nesta semana, porque aí nós teríamos a plenária ampliada e já informaríamos aos presidentes também, tiraríamos dúvidas com eles e tudo. Agora, cabe um registro aqui. essa campanha ela vai ser tão mais eficiente, eficaz, na medida em que os caos estaduais todos se associam a ela e complementem a campanha localmente, de acordo com o interesse, as peculiaridades de cada estado. A mesma coisa as entidades profissionais e tudo, de arquitetura, que também procurem divulgar, escrevam artigos para balizar esse debate para o qual nós estamos convidando os arquitetos a travar essa discussão, particularmente sobre as questões éticas da profissão. Ocorre que está havendo muito receio, eu divido aqui com os colegas conselheiros para que nos auxiliem nos estados nessa discussão na orientação aos conselheiros estaduais, aos presidentes, aos colegas presidentes que estarão conosco aqui amanhã também, no sentido de que não é uma campanha para denegrir, muito pelo contrário, é para exaltar a arquitetura, para, como dizia, como gostava de dizer o Miguel, para celebrar a arquitetura. Não o contrário, acho que nós temos que valorizar, hoje nós tivemos aqui uma discussão sobre esse assunto na parte da manhã, então é necessário que se enalteça a boa prática profissional, a preocupação com o aperfeiçoamento técnico e cultural e social da profissão. e essa discussão deve ser travada chamando para discutir todos os arquitetos, inclusive os que não cobram, porque aconteceu em pelo menos dois estados de convidarem para uma discussão apenas os que cobram, então houve uma pressão muito forte sobre o presidente local, preocupações com relação a uma marginalização e não. Então vamos chamar também os que não cobram, porque eu também tenho preocupação, nós todos temos muita preocupação também com os colegas que não cobram e alguns deles estão fechando escritórios porque não conseguem competir, porque ele cobra o valor para desenvolver o seu trabalho e o vizinho cobra 5%, 2%, o que seria o valor do trabalho, quer dizer, rebaixando muito, aviltando a prática da profissão, além de disseminar essa má fama para a profissão. Então, eu, mas de toda maneira, eu fui, inclusive, a uma discussão com todos os presidentes estaduais presentes, acho que tudo ficou bastante bem esclarecido, agora de tudo que discutimos da plenária passada até hoje, inclusive na própria plenária passada, algumas observações e preocupações que surgiram e críticas também, a abordagem para que ficasse bem clara a intenção e não houvesse essa confusão de acharem que está se pretendendo denegrir, coisas desse tipo, que poderia ser um tiro no pé. para enfatizar, nós acolhemos todas as observações, encaminhamos para a discussão entre os técnicos, na última reunião da comissão de ética eu estive lá, discutimos também bastante o assunto e foram promovidos vários ajustes na campanha exatamente para que possamos todos sair unidos, sair unidos para essa discussão e com um bom entendimento do que é a nossa intenção, que é a nossa intenção que é retomar a respeitabilidade, elevar a respeitabilidade da nossa profissão. Então, eu pedi para o Júlio para preparar, que é o Júlio Moreno, nosso chefe da assessoria de comunicação integrada, para preparar uma apresentação com essas alterações feitas pela assessoria pela área, a empresa que ganhou a licitação e que está trabalhando nesse assunto, para expor aqui para os colegas e ver se tem ainda, se pode haver ainda alguma contribuição, eu peço particularmente aos colegas da comissão de ética, da comissão de exercício profissional também, de ensino, mas enfim, peço que observem e se tiver alguma sugestão a mais, vamos analisar para que nós possamos fazer com que a campanha cumpra a sua função social, de campanhar pelo país, porque enquanto fica só na ideia, não adianta, a discussão só entre nós não adianta, temos que realmente fazer essa sinalização para os arquitetos, porque nós não estamos decidindo aqui dentro por eles, estamos convidando todos para essa discussão, para esse bom entendimento de valorização profissional. Então, peço ao Júlio que faça essa apresentação para nós. Por favor, Júlio. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos começar a pedir aí cinco minutos de atenção só para relatar também algumas campanhas que a gente já está fazendo nesse momento e que seguem as orientações inclusive de vocês em termos de a gente reforçar também campanhas de valorização profissional. em seguida a gente mostra especificamente a campanha a respeito da reserva técnica. Então, essa está no ar e vai dando continuidade. É a campanha projeto arquitetônico só com arquiteto. Ela é uma derivação da ação que a gente já estava fazendo a respeito da resolução 51. Então, essa campanha a gente tem publicado no nosso site esse banner que vai levar a uma matéria que eu mostro em seguida para vocês e eu tenho incentivado a gente tem incentivado os Caos UF e a maioria deles já está publicando isso também a adaptarem esse banner com projetos locais tal como fez o Rio de Janeiro no caso de baixo. Em cima é o Sesc de Jundiaí e embaixo é a nave do conhecimento lá do Rio de Janeiro. Por favor. Então, aquele banner leva a essa matéria que dá uma explicação sobre a nossa defesa da 51 mas numa linguagem um pouco mais aberta para a sociedade em geral. Isso também já está no nosso Facebook que a gente tem feito e em setembro e em outubro ele vai entrar também esse banner vai entrar em vários portais abertos para o público geral como o Globo.com o Estadão a Folha a Veja o UOL o Clique RBS o Abril enfim vários aí Casa de Jardim como os senhores estão vendo. Por favor. No nosso Facebook essa campanha isso é uma estatística até ontem já tinha em seis posts já tinha alcançado 675 mil pessoas com 22 mil interações quer dizer pessoas que efetivamente depois leram a matéria e 11 mil curtidas e 16 mil compartilhamentos. Esse aqui é o post no Facebook já falei essa matéria e isso aí também a gente tem postado na nossa newsletter esse anúncio saiu nas revistas AU e projeto e vai sair agora em setembro bom essa é uma campanha a outra recém iniciada é a campanha em defesa do projeto completo na verdade também é uma sequência de várias ações que como o senhor sabe iniciamos já no ano passado com debate da MP630 do RDC no congresso essa especificamente então a gente já engloba dentro dessa campanha maior que vamos dizer assim que é arquitetos pela ética e que a questão da reserva técnica também é abordado com esse selo esse é um anúncio publicado em agosto nas revistas AU e projeto em que a gente mostra o estágio atual do aeroporto de Fortaleza que seria um dos legados da copa e aí a gente faz toda a comparação entre datas que deveria ter sido entregue valores etc mostrando que a falta do projeto completo foi uma das grandes causas dessa situação esse anúncio muitos de vocês devem ter visto saiu publicado meia página na Folha de São Paulo de domingo que aí aí mostrando o VLT de Cuiabá Vaz é Grande sempre defendendo então a necessidade do planejamento do projeto completo para as obras públicas urbanas aí uma visão da página esse é um slide que a gente já está publicando e que os causos o EF também estão republicando nas páginas do site deles por favor remete para essa matéria que também tem uma linguagem mais aberta para o público geral para um conhecimento do assunto inclusive o compartilhamento daqueles anúncios e da mesma forma esse também esse banner vai estar publicado em setembro e outubro nesses grandes portais Globo Estadão Folha Zap Imóveis enfim uma série deles vai estar publicado dentro da esses sites tem o sistema de medição das pessoas que se interessam por determinados assuntos então todas as pessoas interessadas em política nesse caso aí porque o assunto está no congresso interessado em arquitetura em urbanismo em construção em cidades vão ser impactadas por esse banner bom agora a gente vai chegar propriamente na campanha da reserva técnica contra a reserva técnica então as etapas continuam sendo as mesmas quer dizer primeira etapa é a comunidade dos arquitetos e urbanistas em seguida nós teríamos os lojistas e fornecedores e aí a sociedade na primeira etapa então nós estamos o que se pensa então é a comunidade dos arquitetos e urbanistas e os estudantes o período que nós queremos agora realmente está realizando começa agora terça-feira dia 1º e vai até 15 de 11 a gente decidiu para dar uma maior dinâmica a essa fase não ficar com uma única peça único mote vamos dizer assim repetitivo que poderia cansar ou então já não ter tanto impacto dividir em sete fases cada uma o que significa que a cada quinzena a gente vai mudar o recado a ser dado mas sempre em torno de assuntos que levem o nosso interesse na campanha isso daí pode ser flexível possivelmente um recado se vença rapidamente o outro vale a pena a gente deixar mais tempo a gente vai estar monitorando inclusive com a ajuda dos senhores para a gente estar eventualmente trocando isso então na primeira fase essa primeira quinzena então nós temos um hot site vamos publicar no facebook teremos cartazes e folders também para os causo F no hot site a gente vai ter logo em seguida já mostro essa arte melhor mas a partir dessa arte vai ter um hot site específico e que ali vamos ter várias sessões uma explicando o que é a reserva técnica para um conhecimento geral a outra a respeito da lei do código de ética e artigos e depoimentos a respeito do assunto sobre isso daí como falou o presidente é muito importante a gente já tem alguns artigos mas quanto também os senhores puderem produzir ou incentivar os colegas a produzir seria interessante para a gente por favor então aquela é a arte inicial de um cartaz mas os dizeres seriam esse aqui o trabalho do arquiteto não tem preço tem valor criatividade conforto e segurança o trabalho de um arquiteto urbanista proporciona isso e muito mais a seus clientes desculpa projetando com talento e conhecimento técnico não só suas casas e escritórios mas cidades inteiras arquitetos e urbanistas são fiscais da qualidade das construções por isso o código de ética e disciplina dos arquitetos e urbanistas proíbe práticas como receber honorários de duas partes de um mesmo contrato e comissões ou vantagens por indicação de produtos ou fornecedores a chamada reserva técnica elas colocam em risco a confiança de seus contratantes o compromisso com a profissão e o respeito dos colegas e dos cidadãos em geral o bom arquiteto defende sua profissão é ético e protege os interesses da sociedade acima de tudo isso daí seria para a primeira quinzena aí os temas que a gente ainda não tem as frases criadas mas seriam isso aqui o outro acentuaria essa questão do respeito com os colegas o outro seria a valorização da profissão da arquitetura e do urbanismo da boa arquitetura e do urbanismo o quarto seria um alerta aos estudantes também haveria um outro sobre a valorização da tabela de honorários que a tabela de honorários não se troca por milhagens coisas do gênero a outra vai chamar atenção sobre os riscos e de sanções como a gente viu hoje aqui e a sétima não necessariamente nessa ordem a gente vai falar sobre a valorização do projeto quer dizer aquele profissional que não pratica a chamada reserva técnica tem inteira condição de estar fazendo realmente um projeto bom enfim dentro da qualidade técnica necessária as ações além dessa questão então vamos repetir a gente tem o hot site a gente vai ter também no facebook ainda é para dentro do nosso escopo da comunidade mas dentro dos Caos UF então a gente imagina realizar uma semana nacional de debates sobre o assunto a ideia é que cada Caos UF alguns já estão fazendo seus debates amplie isso realmente com um grupo maior de profissionais não só aqueles enfim praticantes da reserva técnica hoje mas também enfim uma discussão maior sobre o assunto uma conceitização maior sobre essa questão do nosso código de ética e a ideia é que a gente consiga marcar com todos uma mesma semana para todos dentro das suas condições locais estarem fazendo esse debate um maior outro menor mas dentro das condições locais também palestras em escolas alguns Caos a gente já sabe já tem um relacionamento mais próximo de faculdades e outros a gente vai procurar incentivar para que realmente pelo menos em algumas escolas mais significativas possa ser feito isso e também evidentemente a gente procura que vai procurar e já estamos trabalhando com isso desde o primeiro momento para que as demais entidades do CEAL estejam conosco nessa ação republicando esse material ou se engajando nesses debates todos que se pretende fazer bom é isso obrigado Júlio para abrir a discussão aqui eu queria vem Júlio oi para abrir a discussão eu queria fazer uma pequena sugestão de uma palavrinha só pode voltar por favor no slide do texto aquele texto sobre esse faria mal nessa última frase em vez de o bom arquiteto defende sua profissão é ético colocar simplesmente o arquiteto defende sua profissão é ético e protege os interesses você acha que prejudicaria? é necessário não 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 é mais direto é isso mesmo todo arquiteto não é só o arquiteto defende sua profissão bom em discussão colega Sanderland depois colega Janot primeiro eu queria dar parabéns pelo trabalho a gente vê que já está a própria Cássia já falou acompanhando até pelo facebook dela o comentário lá do colunista falando da questão das obras que estão paralisadas lá do VLT mas eu só questão não sou publicitário não tenho muito conhecimento eu queria saber por que não foi incluída a palavra arquiteto e urbanista porque a gente defende tanto o conceito de arquitetura e urbanismo e está só com arquiteto aí esquece novamente o termo urbanista e a gente está tentando para valorizar que os arquitetos e urbanistas quando saem da universidade eles reconheçam como sejam a atribuição deles também e a própria sociedade ela possa reconhecer não só o termo arquiteto mas arquiteto e urbanista como se fosse uma coisa só correto está anotado perfeito vamos fazer uma pequena rodada aqui Júlio depois a gente comenta enquanto isso você bebe um pouco de água aí também estou precisando colega Janot eu se o Júlio passar lá atrás eu deixa o Júlio pegar a água dele ali tranquilo o Júlio eu queria parabenizar você eu tive todos manifestei aqui na exposição anterior que você fez há uns meses atrás a minha preocupação com a campanha e hoje vendo a sua exposição eu fico muito satisfeito principalmente pela forma e pela interpretação que você deu aos comentários que foram feitos aqui nesse plenário e sobre acolher de uma maneira competente de uma maneira extremamente interessante para que não seja traumático não seja um troço chocante e seja gradativo todo esse processo principalmente o que mais me agradou foi quando você estabelece na primeira exposição que você fez agora quando você coloca sete etapas de desenvolvimento sete etapas na primeira fase e que através dessas sete etapas que vão ser quinzenais você terá a possibilidade de ir de uma certa maneira até manipulando em função das respostas em função dos interesses esse processo evolutivo da campanha não ser uma campanha que já nasce pronta como se estivesse totalmente dotada das verdades mas sim como repercussão também do feedback que virá necessariamente dos impactos que vão causar essas fases que você está colocando e para terminar eu só recomendaria que quando você lista aqueles itens que vão compor se eu não me engano o que são as etapas que você falou não estão na ordem ainda então já que você me deu essa oportunidade de dizer que não estão na ordem eu recomendaria a você que em primeiro lugar começasse pela valorização da arquitetura e urbanismo que está citado no seu trabalho em segundo lugar pela valorização do projeto depois as outras você pode compor e por último lugar é que entraria o risco das sanções deixar primeiro todo o processo educativo o processo formador e a sanção que isto é o risco como fecho depois da conscientização de todos aqueles que estarão envolvidos com a sua campanha gostaria que você examinasse essa sugestão e considerasse dentro do possível parabéns Júlio obrigado estou anotando aqui também o colega Napoleão bom eu assim em relação aos conteúdos da campanha os objetivos são muito claros e todas são bandeiras que o conselho de certa forma tem que puxar para demais entidades nacionais aliás o conselho não é uma entidade para falar a verdade é uma autarquia mas com as entidades nacionais porque isso precisa de ter uma mobilização é é uma coisa os conteúdos são campanhas diferenciadas uma campanha para um determinado assunto outra para outro assunto e parece que o que reúne tudo é essa questão da palavra ética e de certa forma eu acho que a gente tem que ter uma preocupação porque creio que não seria interessante aparentar que a campanha está pegando carona nos impasses políticos nacionais né porque de certa forma e por um lado isso dá visibilidade gera interesse de atenção por outro lado também pode passar assim uma conotação de que nós estamos num jogo político isso faz parte de um determinado jogo político e isso pode digamos assim baixar o nível de credibilidade da campanha bom isso é uma coisa a outra a outra questão bom nesse nesse por essa coisa eu acho que a própria palavra ética né que é uma palavra muito cara para todos nós a gente tem que ter cuidado para que ela não se banalize nas discussões que tem por aí então é ética para cá ética para lá né para todos os lados e de certa forma a gente tem que ter cuidado com isso agora do ponto de vista estético eu não sei me incomodou assim essa ideia desse carimbo assim esse preto e branco essa frase projeto arquitetônico só como arquiteto porque ela ela é uma cacofonia né projeto arquitetônico só como arquiteto pronto já lia cacofonia para vocês então eu tenho a impressão que eu não sei eu não entendo muito de comunicação mas me parece que talvez fosse necessário assim um aperfeiçoamento da forma né e essa ideia do carimbo ali quer dizer essa ideia do carimbo uma coisa feita assim sei lá né arquiteto e eu não sei cores talvez né assim eu estou achando que não sei do ponto de vista estético a minha percepção é estética nesse sentido será que haveria possibilidade de soltar mais a equipe talvez a equipe esteja muito assim colocada dentro de um padrão né não sei eu acho que esse carimbo aí não bom é isso obrigado não temos mais inscritos vou devolver para o Júlio a colega Renato Nunes depois eu devolvo para o Júlio para ver se tem algum comentário né e Toste olha eu acho que está excelente tudo inclusive a forma porque eu entendo não sei qual é o pensamento do pessoal da comunicação Júlio eu entendo que a gente está fazendo um trabalho que vai desembocar na sociedade e a sociedade tem seus valores a gente como profissional a gente fala eu quero aqui até me opor um pouco ao comentário do Sander eu acho que a gente não tem que pôr arquiteto e urbanista a sociedade conhece os arquitetos o arquiteto e urbanista é uma configuração dentro do conselho a gente utiliza para poder dar extensão da nossa atividade mas na prática quando se fala em arquiteto a pessoa já entende que é o cara que vai mexer com o espaço então eu não não faria porque pode dar até uma conotação bom os arquitetos urbanistas não fazem reserva técnica mas só o arquiteto faz coisas de distorções desse tipo então eu acho que no geral o texto está excelente está enxuto a mensagem está objetiva eu quero cumprimentar o Júlio e acho que está muito bom tudo é isso obrigado Renato colega Tostes vou parabenizar a equipe que elaborou mas eu queria corroborar com o Sandler eu durante meu período enquanto presidente de um calco eu fui em mais de 10 estados brasileiros e um sentimento que eu sempre tive é que os arquitetos se sentem menos urbanistas veja só nós estamos na tela do debate da questão da qualidade das cidades brasileiras dos programas para a área habitacional da polêmica que envolve com o sistema com fé da questão do projeto e se toda a campanha nossa nós restringirmos somente a arquitetura nós estamos sempre reforçando o conselho que tem o papel de valorizar o adjetivo da conjunção arquitetura e urbanismo colocar num plano secundário então eu acho que não viu Renato tem que ter sim urbanista porque quando você vai nas escolas de arquitetura existe um domínio semântico do projeto e isso tem matado as nossas cidades quando você vai nas prefeituras e me preocupa mais ainda quando nós não colocamos na tela do debate o projeto urbanístico que é tão importante quanto o projeto de arquitetura e o que nós estamos vendo nas cidades brasileiras como um todo se cria os projetos se pensa depois na integração com a cidade e isso é uma preocupação para todos nós porque vai refletir aonde na formação também dos novos arquitetos e urbanistas que vai exatamente por essa condição foi por isso que eu me vi na obrigação depois de passar por essa cidade os arquitetos se sentem menos urbanistas exatamente por conta dessa condição de se priorizar o projeto de arquitetura que é importante mas em detrimento da integração com o conjunto do todo então a minha sugestão é que o urbanismo também seja protagonista nas nossas campanhas porque se não todo o nosso discurso em favor do desenvolvimento das cidades aquilo que a gente prega pelo conselho quanto à autarquia dos caos estaduais enfim vai dar sempre essa condição é só o projeto de arquitetura e vejam só outro dia fazendo uma reflexão sobre a resolução 51 eu fiquei pensando e dizendo aos alunos eles dizem poxa eu pensei que o arquiteto só fazia projeto alunos dizendo isso projeto de arquitetura eu olhando agora a resolução 51 percebo que o arquiteto tem uma dimensão de possibilidade para ele explorar sabe por quê porque se vende a ideia nas escolas de arquitetura que só é arquiteto aquele que faz projetos de arquitetura e tudo isso é muito preocupante para todos nós então olhando o conjunto da campanha que ela é muito boa eu acho que o urbanismo os urbanistas também tem que ser protagonista eu só queria acrescentar é que eu acho que o urbanismo está explícito no documento está escrito conselho de arquitetura urbanismo não há por que pensar que os arquitetos não estão aí agora é uma questão de técnica de comunicação é de marketing nós temos porque não tem reserva técnica para projetos de urbanismo vai comprar o que a reserva técnica se dá no balcão de negócios de fornecimento de matérias de construção é esse público que a gente quer atingir portanto eu acho que para que a mensagem fique com o endereço perfeito um tiro ao alvo é na limpeza da mensagem só por isso eu vou pedir para o Júlio aguardar mais um pouco Júlio porque temos outras contribuições aqui na sequência temos inscritos aqui a colega Maria Elisa Geraldine Lana e Fernando Diniz então vamos nessa ordem colega Maria Elisa a campanha está muito interessante acho que agora a discussão é mesmo do apuro disso daí eu vou concordar com o colega Napoleão eu acho que tem dois problemas na campanha um é essa generalidade de arquitetos pela ética eu acho que o momento não é propício para a gente lidar com esse termo que está tão banalizado ao mesmo tempo não interessa a gente fazer uma campanha arquitetos pela ética arquitetos pelo projeto completo arquitetos por isso arquitetos por aquilo quer dizer ser mais objetivos e mais diretos naquilo que a gente quer sem cair nessa nessa amplitude que o termo assumiu que cabe gregos e troianos aí nisso em vários aspectos eu preferia não estar vestindo essa camisa nesse momento eu acho melhor a gente lutar por algumas coisas objetivas claras que nos interessam e que são éticas que traçam o nosso caminho ético tem que ter que afirmar isso a outra coisa é cacofonia mesmo eu sou uma avó fico sem graça de falar isso aqui mas como arquiteto não está bom não então eu acho eu acho melhor pensar um pouco só nessa malícia que certamente virá como tivemos que ouvir a vida inteira agora que eu percebi qual é a cacofonia ali se eu tivesse percebido antes teria até sugerido alterar o gênero ali vamos lá é só não pode está sendo muito discricionado não só é mais do que isso são as duas sugestões acho que virá vejam nós estamos fazer um parênteses aqui nós estamos numa luta enorme assim para vamos dizer agregar agregar para os que estão com receio que tenham seus receios desbastados para que nós que o contingente seja maior e de fato é muito difícil quer dizer a cada grupo que a gente vai as abordagens tem um caminho às vezes um colega quer mas essa campanha devia ser mais sofisticada e tal no último debate com os presidentes eu falei assim não essa campanha não é dirigida ao Nestor Goulart por exemplo ele sabe o que é isso a todos desde o recém-formado estudante enfim a todos tem que ser uma linguagem que não seja vulgar mas que não seja também complexa então temos anotado tudo nessas coisas depois a gente se reúne discute, discute, discute e vamos ver se daqui nós conseguimos sair então como Maria Elisa falou com a coisa mais apurada eu entendi eu vou colocar aqui um comentário em cima dessa questão do arquitetos pela ética que é um carimbo que é fácil gravar mas de fato há o risco de uma mistura com a questão partidária político-partidária então se queremos ter uma denominação geral para a campanha talvez pudéssemos pensar em algo complementar que não levasse a esse caminho partidário assim quer dizer sei lá arquitetos pela ética profissional enfim alguma coisa que una eles é que tem que saber disso o Júlio o pessoal lá da área encontrar algo que una que costure todas essas campanhas que a gente está fazendo pela profissão que aliás é sempre o primeiro comentário que surge assim vocês vão começar exatamente pela ética por que não valoriza quando a gente desde o primeiro ano nós estamos trabalhando em várias frentes de valorização da profissão do melhor entendimento da profissão pela sociedade e as pessoas parecem que não percebem de repente quando surge o receio acha que a gente está começando agora então vamos prosseguindo nessas coisas vamos anotando aqui mas Júlio depois a gente faz um fecho para ver se em setembro para ver se em setembro a gente põe esse trabalho efetivamente na rua para nós podermos monitorar porque a discussão já está na rua principalmente depois do nosso seminário legislativo já começou a haver repercussões debates sem monitoramento sem balizamento e é muito importante que alguns de nós estejam balizando ali para não evitar que a discussão saia por caminho indevido diga Maria Elisa por favor talvez alguma coisa genérica também mas que está mais de acordo com a gente talvez fosse arquitetos pela qualidade alguma coisa nesse sentido eu acho que a palavra que nesse momento está boa a questão da ética é a questão da confiança que as pessoas devem ter nos profissionais então essa é a questão também as pessoas confiarem na 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 certeza que estão contratando profissionais que estão fazendo o melhor possível sem nenhum tipo de de interesse escudo né então a confiabilidade é a questão em torno disso né vamos lá Geraldine, Lana Fernando Diniz e Ricardo então por favor Geraldine eu queria também parabenizar o Júlio a equipe pela pelo trabalho não só por esta campanha mas também pelas outras que imagino que o resultado tem sido muito bom especialmente entre os estudantes nas escolas que estão acompanhando todo esse processo e com certeza isso ajuda contribui muito no processo de formação de educação dos novos profissionais eu concordo com as manifestações da Maria Elisa e do e do Napoleão sobre a questão do 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 a equipe vai ter condições de ajustar isso os profissionais da comunicação com certeza terão uma solução para essa para essa questão coisa que a gente não está tão habituado a fazer Renato com relação a essa questão da reserva técnica ou da propina no âmbito do urbanismo o problema é ainda muito pior do que no projeto arquitetônico a gente tem algumas experiências que já acompanhamos e denúncias de colegas que ao fazerem projetos de desenho urbano foram assediados por empresas indústrias que promovem que produzem pisos revestimentos mobiliário urbano para especificar os seus produtos e aí o dano é ainda muito maior que vai em cima do do erário público então eu concordo aqui com os colegas que já se manifestaram nessa linha Tostes o Sander sobre essa questão e eu acho que de alguma forma a gente também tem que deixar colocado pode até ser Júlio em algumas das vão ser um ciclo serão sete em algumas delas a gente tratar também do aspecto do urbanismo e aí eu acho que no desenho urbano no projeto desenho urbano nós temos também esse problema muito forte e só para lembrar também Tostes nós temos hoje mais de 400 escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil nem todas são instituições de ensino reconhecidas pelo MEC como a nossa lei estabelece que a gente deva proceder o registro mas o urbanismo ele é tratado de uma forma diferente nem todas elas tratam as diretrizes curriculares da forma adequada isso é um trabalho que nós temos que contribuir e as nossas entidades também mas a gente não pode generalizar obrigado presidente obrigado Geraldine colega Lana Jouber na sequência colega Fernando Diniz não é quando o Renato falou o Geraldine falou agora mas a questão da reserva técnica ela está mesmo que possa ter no urbano essa coisa e a proporção claro o projeto urbano é um projeto que tem um valor maior portanto se eleva isso mas eu concordo que arquitetura porque nós temos um campo hoje arquitetura urbanismo paisagismo então eu acho que o termo arquitetura já é abrangente o suficiente nesse caso da campanha para deixar entender essas coisas quer dizer o arquiteto porque quem procura mesmo quando vai fazer um projeto urbano procura-se um arquiteto um arquiteto urbanista então eu acho que o termo arquiteto quando a gente começa a colocar outros termos juntos a gente de certa forma foge um pouco do impacto e eu acho que o termo arquiteto fica mais impactante projeto arquitetônico não essa frase já mas assim é o arquiteto né obrigado Ana colega Fernando Diniz depois o colega Ricardo boa tarde a todos eu compartilho das preocupações de Tostes e de Sanderland sobre essa questão do urbanismo mas nesse caso especificamente eu compartilho com o Renato que nós temos que ser mais diretos mais objetivos é uma questão de estratégia de marketing nós devemos manter arquiteto e em relação às preocupações de Napoleão sobre esse nós nos associarmos a esses edifícios aproveitarmos a carona na série de edifícios que tiveram problemas eu não acho isso eu acho que nós temos sim aproveitar essa carona porque a sociedade está indignada com esses projetos inacabados de tudo e ela tem que reconhecer que de fato isso é ausência de projeto então nesse sentido eu acho que é muito bem-vinda essa campanha e gostaria de parabenizar o Júlio e toda a equipe pelo trabalho que tem feito é minha vez eu acho que eu vou fazer um contraditório aqui meio geral eu imaginava que veríamos algo um pouco mais denso eu achei uma campanha feita por arquitetos e não por publicitários eu esperava ver alguma coisa que causasse mais impacto talvez aqui a gente tenha a mensagem geral estamos discutindo particularidades de cacofonia se inclui urbanista se vai ter a carona na ética ou não e não estamos pensando na profundidade que nós vamos atingir com a campanha eu acho não vi aqui a menção em que veículos de impacto e de mídia que essa campanha vai atingir também foi falado ali em algum momento das três etapas os profissionais os lojistas fornecedores e indústria e por fim a sociedade precisamos ter esse geral para poder ver as particularidades de cada etapa da campanha acho que realmente tem que ter um layout muito bem pensado que reflita o que é o trabalho do profissional de arquitetura a imagem transmitida ali realmente nos remete a alguma coisa muito bem representada ali uma coisa antiga que já ultrapassou não está linkada com a realidade dos profissionais com esse ponto de vista eu imagino que ela tenha que ter um pouquinho mais de densidade com o que diz respeito a publicização da campanha nisso a meu ver ficou bastante a dever obrigado colega Napoleão a forma a forma da campanha a gente pode dizer o que agradou ou não quer dizer do ponto de vista de avaliar uma campanha publicitária eu sou um leigo então eu estou avaliando assim não me agradou a forma a estética o carimbo e coisa e tal bom então observei a forma agora assim dentro dos objetivos da campanha é a questão de conteúdo eu estou falando assim como é que o que pode acontecer então eu estou colocando assim o que eu penso que as pessoas podem interpretar primeiro colocar arquitetos pela ética eu colocar esse slogan numa grande faixa numa cidade sei lá imagina uma coisa assim todo mundo veja todos vão relacionar isso às questões que estão acontecendo no debate na mídia dos problemas aí da política e da corrupção todos vão associar essa coisa quando a gente entra nessa discussão quer dizer o nível de atenção é para um determinado assunto uma determinada responsabilidade né e lógico isso gera também questões de debate político agora ninguém vai associar isso exatamente ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista ninguém é uma pessoa comum né e aí o que vai acontecer vai parecer aí a minha interpretação vai parecer que nós estamos aproveitando uma carona para tratar de um assunto que só interessa corporativamente aos arquitetos ou seja pode passar a ideia de que isso é uma campanha que tem um cunho corporativo no sentido de dizer assim olha se o senhor presta se for com arquiteto o senhor arquiteto é que é bom para fazer isso imaginemos então que se todas as profissões resolvessem agora ir para a rua e fossem colocar engenheiros pela ética médicos pela ética professores pela ética quer dizer né então eu penso assim eu creio que nós estamos tratando assim a nossa campanha diz respeito à ética profissional diz respeito a problemas que o conselho constata no dia a dia e que são problemas sérios né e que fazem parte de um imenso oceano de problemas éticos profissionais de demais profissões que não se mexem porque não querem se mexer é problema deles estamos cumprindo nossa parte então eu penso assim de uma maneira tal em que isso ficasse muito claro que nós estamos tratando do exercício da profissão da ética necessária ao exercício da profissão de arquiteto ou arquiteto urbanista entendeu então assim como é que faz isso eu não sei acho que quem faz isso são os especialistas são os assessores da área de comunicação não é agora para finalizar o que eu estou dizendo não é assim que eu posso até estar enganado eu posso até pode ser até que o objetivo seja realmente pegar essa carona e essa carona seja 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 viável seja um bom caminho mas me parece que pode ser uma faca de dois minutos pode gerar também uma espécie de digamos desconfiança sobre os nossos propósitos vamos lá obrigado Napoleão colega Simão na sequência colega Rosiana boa tarde a todos vou ser muito breve na verdade eu também vou na linha do Janur eu observei na vez passada me preocupou muito a forma como nós avançávamos nessa questão da comunicação independente de nós sermos arquitetos e não comunicadores ou não da imprensa daquela vez realmente eu saí muito preocupado dessa vez eu acho que o Júlio e a equipe acho que tiveram uma leitura bastante interessante primeiro no particionamento dessa história talvez até com a recomposição proposta pelo Janur e a forma como foi colocado é uma maneira ao meu ver de se dar um aviso às pessoas porque pior do que não avisar nem dizer sim nem não e acontecer o que nós vimos acontecer hoje mais cedo aqui que era nós julgarmos alguém porque isso vai acabar acontecendo de novo e de novo então o fato de nós levarmos às ruas essa discussão de uma forma tranquila para podermos aferir passo a passo passo a passo tudo o que está ocorrendo e as discussões que vão acontecendo que já estão acontecendo aqui na nossa home page nesse momento que eu estou vendo aqui com o colega ao lado é de que as pessoas estejam alertadas e não sejam pegas como foram pegas de repente de uma situação de julgamento num futuro próximo sem ter se discutido nada sem ter se falado nada sem ter se levado nada às ruas então acho que tem que ser levado de fato e se tem que ser levado de fato por dever de justiça eu acho que a forma apresentada tem um caráter mais digamos de conversa do que a anterior obrigado obrigado simão colega Rosiana na sequência o colega Celso Costa boa tarde eu gostaria apenas de deixar registrado o que comungo com o posicionamento do colega Sandler porque há um tempo atrás o título profissional era só arquiteto e nós conseguimos inserir o arquiteto urbanista então assim eu acho que a gente não deve deixar esse título urbanista de lado até porque em alguns casos nós podemos ter sim reserva técnica na área de urbanismo então eu eu voto a favor da arquitetura e urbanismo obrigado muito obrigado Rosiana colega Celso Costa senhor presidente na verdade o que eu ia falar o Napoleão falou exatamente aquilo que ele que eu pensava mas quero acrescentar também o seguinte nessas sanções é necessário observar também as empresas a indústria porque nós estamos vendo agora na política que o maior pagador de reserva técnica é o Debreche OAS essas empresas e elas são corruptoras vimos isso criou no país esse estado de coisas por conta dessa prática do que produz e apenas isso quero acrescentar e também no julgamento seja também julgado aquele que oferece ou dá a reserva técnica obrigado obrigado Celso reservão né bem antes de devolver a palavra aqui ao Júlio anotei algumas coisas tentando cruzar né as diversas posições aqui a questão do arquiteto e o arquiteto e o urbanista talvez nós pudéssemos temperar um pouquinho né ficar eu mesmo tenho essa dificuldade eu não sou publicitário eu sou arquiteto né mas eu quando eu vou escrever um texto qualquer principalmente quando é para fazer uma apresentação fica efetivamente muito cansativo você ficar repetindo o tempo todo arquiteto e urbanista arquiteto e urbanista arquiteto e urbanista né então talvez possamos fazer uma coisa um pouco mais temperada né quer dizer na primeira vez que se que utiliza a expressão usa o arquiteto e urbanista e depois tempera aqui e ali põe inteiro ou só arquiteto né porque essa vamos dizer claro essa discussão já passou né quer dizer houve uma discussão num determinado tempo se devia mudar o nome se não devia e tudo eu me lembro de pessoas assim que eu admiro muito né como o edgar greff por exemplo né que dizia assim pô o urbanismo é uma escala complexa da arquitetura apenas isso o urbanismo é uma escala complexa da arquitetura que requer inclusive vivência e tudo né então ele achava que era uma redundância né arquitetura e urbanismo mas essa discussão já passou quer dizer hoje nossos diplomas a nossa lei e tudo agora apenas para não ficar muito cansativo né de toda vez falar temperar um pouco né vamos encontrar um ponto de equilíbrio aí que não nos afaste né dessa Janot eu acho que foi inteiro né no raciocínio dele acho que realmente a gente tem que cuidar ali da sequência né de orientar e depois alertar né e a questão da da reserva técnica em obras públicas ela já existe de fato como o Celso falou né só que ela é mais disfarçada porque como as obras são públicas nessas grandes obras de urbanismo aí já 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 envolve recursos públicos e tudo aí é uma coisa que já é criminalizado mesmo e então é feito sempre de modo escondido né de modo mais reservado né agora bom por fim um último comentário aqui quer dizer eu acho que é esses comentários essas contribuições todas aqui vão auxiliar o pessoal da área deve estar nos assistindo também e tudo e vamos tentar então fechar esse assunto para que realmente a campanha saia da da nossa sala e e atinja os colegas com a consciência tranquila de que não vamos fazer algo perfeito que vai agradar a todos pelo contrário vai desagradar alguns vai desagradar né mas vamos efetivamente a gente considerar tudo isso né Júlio como tem sido feito com a maior paciência aí por todos e aqui eu faço aqui um agradecimento público também ao Júlio a a equipe dele aqui em Brasília e a e a empresa área que também tem é 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 muito pacientemente nos atendendo né e e e cumprimentá-los a todos você por favor transmite Júlio e e e vamos então fazer essa esse aperfeiçoamento final acolher essas contribuições últimas né e vamos enfrentar daquele daquela maneira que foi colocada ali né vamos monitorando né soltamos a primeira etapa vamos monitorando acompanhando acompanhando ver o que que está sendo mal entendido ou o que que está requerendo ser mais explicado aí entramos com a segunda e com a terceira e vamos crescendo e e e e para que essa discussão tome conta aí da da de boa parte da corporação também e e depois as indústrias e as lojas e para que fique bem entendido para a sociedade né né as nossas responsabilidades e o quanto nós prezamos essas responsabilidades Júlio por favor tá Obrigado. Bom, só para terminar, queria dizer que, pela minha formação de jornalista, enfim, da área de comunicação, eu não sei falar muito, mas sei ouvir muito bem. Então, mais uma vez, agradeço toda a colaboração de vocês, assim como nos debates anteriores, participando nos debates com a Comissão de Ética, lá no Fórum dos Presidentes, enfim, tudo isso acabou se somando, não só eu, mas as demais pessoas envolvidas na campanha. Só para esclarecer, Ricardo, a questão da mídia, nessa primeira fase, a gente está falando dentro da comunidade dos arquitetos urbanistas e dos estudantes. Então, a gente não vai ter compra de mídia em jornais, em TVs, etc., como há uma proposta para nas fases seguintes a gente fazer. Então, antes de mais nada, é uma coisa entre nós, da comunidade, para, enfim, estarmos juntos saindo para essa ação maior junto à sociedade. Aí sim haverá esse espaço maior na mídia. Urbanistas, algumas das nossas peças já citam arquitetos e urbanistas, como é o caso aqui. A gente precisa ver depois se a gente precisa melhorar isso de alguma outra forma. E a questão da ética, vamos reanalisar isso, porque fez parte, inclusive, do nosso primeiro briefing que a gente recebeu da Comissão de Ética, mas, enfim, a gente tem que saber ouvir, como eu falei aqui. Então, obrigado. Muito obrigado, Júlio. E vamos em frente aí. Estamos, acho que com mais pessoas juntos e juntas, vamos atingir melhor nossos objetivos. Usamos um pouco mais de tempo, mas acho que saímos melhor aqui. Colega, o Debrando? Não, só para complementar, eu entendo que é importante também amanhã, presidente, tem vários caos que já estão fazendo uma campanha própria da valorização profissional, como hoje, já recém mesmo acabei de ver a campanha do Pará, que fez sobre essa questão de valorizar o arquiteto. Eu acho que é importante não só essa campanha, como as outras também. Cada estado tem as suas peculiaridades. Então, assim como o Goiás já apresentou aquela proposta dos outdoor, cada estado vai ter a melhor mídia. Então, acho que vale ressaltar amanhã a importância de uma campanha, não somente do CAL-BR, como também do CAL regional. E, no caso nosso, hoje, uma coisa interessante que aconteceu, a gente conseguiu uma mídia espontânea na TV Globo, de lá, sobre o Arquimob. Então, foi uma entrevista ao vivo do gerente técnico do nosso conselho, apresentando o Arquimob para a sociedade, num canal, com bastante... E eu acho que isso pode ser replicado. Eu estava até conversando com o Renato, é mais difícil conseguir uma mídia espontânea em São Paulo, mas em vários estados a gente pode conseguir uma mídia espontânea dessa forma. E aí divulga o CAL e apresenta um trabalho que está sendo feito. Obrigado. Perfeito, Luiz. Vou agradecer aqui que você acabou de me trazer uma notícia aqui que me deixa muito alegre mesmo. O Arquimob, nós já apresentamos várias vezes, e tem havido muita resistência dos carros estaduais para colocar em uso. Já está pronta há mais de um ano. Mais de um ano. E é muito mais do que o auxílio à fiscalização. O Arquimob, eu acho que ele leva, eleva a consciência dos arquitetos na sua responsabilidade com a profissão, sobre a profissão. E eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para todos os carros estaduais, mas muitos estão com receio de haver um volume muito grande e que não haveria dificuldade de atender a tudo isso. Eu acho que é o contrário. Primeiro, eu acho que não vai haver também uma coisa assim, um avalanche de informações, infelizmente. Mas, certamente, vai aumentar muito o fluxo de conhecimento do Conselho sobre riscos de má prática ou de prática ilegal, e problemas, enfim, em construções, essas coisas todas. Então, fico muito feliz e vou aqui registrar o cumprimento ao CAL Tocantins, então, por largar na frente no uso desse instrumento de fiscalização e qualificação da profissão. Parabéns à colega José Hilda lá e aos conselheiros do CAL Tocantins. Presidente, só, se me permite, eu queria fazer uma menção a propósito dessa observação do Tocantins, que, realmente, as assessorias de comunicação dos CALs UF têm conseguido, têm feito um trabalho bastante interessante, têm conseguido bastante espaço nas mídias locais, explorando assuntos como esse. E é o que eu sempre repito, sempre que tem um gancho, e os jornalistas, a imprensa, enfim, vive de fatos desses ganchos, o quanto mais a gente puder aproveitar, melhor, enfim, também aqui no CAL BR. Mas, quero deixar aqui um elogio ao pessoal da comunicação dos CALs UF, que têm feito trabalho como esse. Muito obrigado, Júlio. Vamos em frente, então. Bem, temos mais um ponto de pauta extraordinário aqui, solicitado pelo colega Tostes, sobre manual de fiscalização. Nós concluímos até o assunto falando em fiscalização, não é? Então, nós solicitamos ali à Poliana que separasse a resolução sobre o manual de fiscalização e o próprio texto do manual, peço que coloque na tela, e vou passar a palavra, então, ao colega Tostes, que solicitou o ponto de pauta, para que ele próprio o relate. Tostes, por favor. Bem, colegas, presidente, eu participei há duas semanas atrás da reunião ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá, e naquela oportunidade me foi entregue um documento relativo a um pleito dos agentes fiscais do Conselho, do CAL. E o TO dessa matéria, ela estava relacionada a um pedido que os fiscais atuarem no próprio Estado. Isso foi para a comissão, primeiro do CAL, para ser analisado, e, posteriormente, um parecer jurídico deste CAL. Preocupado com isso, eu, então, passei a averiguar em outras instâncias, relativo a essa matéria, do que estava acontecendo. Esse fato, na realidade, surgiu de um fórum que existe hoje, chamado Fórum dos Agentes Fiscais. Então, foi a partir desse fórum que cada agente fiscal lotado no seu CAL de origem, eles, então, passaram a pleitear, junto a diversos CAL, a questão relativa à atuação. Já que, no manual, não sei se podia passar aí, no item 4.1 do manual de fiscalização, que foi aprovado pelo CAL, BR. Muito bem, aí. Bom, desse fórum virtual dos agentes fiscais, então, eles passaram a fazer uma série de levantamentos de natureza jurídica, inclusive de outras profissões relacionadas à área de fiscalização. Só dizer para os colegas, eu pedi para que fosse incluída essa pauta, porque eu recebi de quatro outros colegas presidentes da gestão passada, e, supostamente, esse ponto ia ser discutido hoje no fórum de presidentes que está sendo realizado nesse momento aqui em Brasília, que, portanto, seria também matéria deste assunto. Então, diante desse aspecto, eu entrei em contato aqui com a nossa assessora, da CEP, e já houve uma manifestação, em novembro do ano passado, do CAL Mato Grosso, que pleiteava, junto ao CAL BR, esclarecimentos e orientações relativas a essa matéria, se os agentes fiscais, eles poderiam ou não atuar no próprio Estado. No desdobramento dessa solicitação, o presidente Haroldo encaminhou a CEP anterior para que se manifestasse sobre essa matéria. Em um primeiro momento, a CEP entendeu que deveria ouvir a assessoria jurídica do CAL BR sobre esse assunto. E a assessoria jurídica, no final desse tema, diz que, na realidade, isso se trata de uma matéria normativa e que, portanto, quem deveria liberar sobre esse assunto é a própria CEP. Feito isso, em dezembro do ano passado, a CEP deliberou sobre essa matéria colocando uma série de questões relativa a esse propósito. Se os colegas tiverem um pouco de paciência, são cinco itens que eu queria relatar, mas um dos aspectos importantes colocados no parecer da CEP, ele está relacionado ao item que foi considerado do 4.1, do manual de fiscalização, e do item da Resolução 22, de que trata dessa questão. E esclarecendo que, por que se fez essa restrição dos agentes fiscais no Estado de origem, eles não atuarem? Por conta de que o fiscal ou o agente fiscal, ele tem uma posição de fórum privilegiada. ou seja, a área onde ele vai atuar, ela é uma área que ele reúne e detém informações muito específicas, ou seja, que deveria haver, portanto, uma situação muito clara quanto ao impedimento que esses agentes fiscais deveriam ter. Então, no item 4 dessa resposta, a CEP diz o seguinte, cumpre observar por oportuno que o que diferencia o agente de fiscalização dos demais empregados do CAL é o fato de que somente a este agente e a nenhum outro empregado compete proceder à ação fiscalizatória, e é aí que reside a possibilidade dele de expor desvantagens comparativas em relação aos demais profissionais. E foi somente em razão das condições privilegiadas em que se encontra o agente de fiscalização do CAL que o manual estabeleceu que ele está impedido de exercer atividade de arquitetura e urbanismo na sua unidade da federação em que atua. Mas este impedimento não persiste fora da jurisdição do conselho no qual é empregado, visto que, neste caso, ele não dispõe das condições privilegiadas que o motivaria a tal restrição. Observando vários itens do Fórum de Agentes Fiscais, e eles recolheram uma série de pareceres jurídicos, então, o objetivo de trazer essa matéria não é para que se saia daqui com posicionamento a favor ou contra, mas apenas trazer o debate, eles levantaram uma série de questões em relação, primeiro, que o edital do concurso público para provimento de cargos em todos os estados da federação, em momento algum falava de dedicação exclusiva. E muito mais que o ato normativo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo não teria nenhuma eficiência sobre o texto da Carta Magna, que é a Constituição Brasileira, sobre o livre exercício da profissão da qual ele foi formado. Além desses aspectos, eu recebi ontem, no meu e-mail, um outro parecer jurídico, que é o que envolve isso, e com a implicação de que se esses agentes fiscais não tiverem atenção devida para essa matéria, por parte do Calvr, e provavelmente terá uma ação judicial para atender a este propósito que envolve essa questão. Então, nessas questões que estão sendo colocadas, elas envolvem exatamente a não exclusividade informada em edital, do edital que viveu o Cal, que a resolução 22, extensiva ao manual, não teria esse poder de restrição, e que, portanto, esses agentes fiscais não teriam nenhum impedimento para o exercício da matéria. No parecer da assessoria jurídica aqui do Cal, eles, inclusive, recomendam que fosse ouvido não só a CEP, mas também a Comissão de Ética, fosse tratar de natureza que esse assunto teria muito mais impedimentos de natureza legais e morais do que, efetivamente, de natureza jurídica, institucional, do que envolve esse processo. Portanto, nós estamos diante de uma situação que pode haver se tornar com maior grau de complexidade se nós não tivermos uma certeza e convicção do que representa ou vai representar para o futuro e os agentes fiscais passarem a exercer atividade livre no seu estado de origem. Ou seja, evidente que essa pessoa vai se tornar muito mais vulnerável por conta do fato de que, exercendo a atividade da qual eles estão se propondo, se torna um flanco aberto. Vamos lembrar que, no antigo Conselho, uma das maiores queixas que se tinha em relação à atuação dos fiscais, do CREA, era exatamente sobre o uso e o benefício próprio da vantagem da qual está descrita no parecer da SEP de dezembro do ano passado. Então, esse assunto, eu trouxe aqui ao plenário por entender que ele terá desdobramentos para o futuro. E, se ele terá desdobramentos para o futuro, qual será a posição desse Conselho, mesmo que sejamos contra nessa situação, ou supostamente de ações posteriores de natureza judicial que ela possa vir a ter o cumprimento. Eu até separei aqui no final desse parecer que me foi enviado, que eu coloco um alerta somente de algumas categorias pelas quais estão definidas em lei federal, que supostamente estaria implicado isso. e assim diz, assim, nem a lei de criação do CAL, nem a resolução 22, não autoriza o impedimento em atuar no âmbito da federação que atuam os agentes, nem delimita o regime de dedicação exclusiva. Não há o que se fazer a não se aguardar por uma nova alteração legislativa. Isso aí, eu já retirei desses inúmeros pareceres que eles estão construindo relativo a essa matéria. Então, por entender que o conjunto de todo esse universo está acontecendo em tempo real, e antes que chegue ao conselho ou à presidência uma matéria desse tipo, eu acho importante das duas uma. Ou se constitui dentro da própria CEP uma análise mais apurada desse assunto e entendendo o desdobramento que se possa ter, ou que posição o conselho terá diante de outros mecanismos que podem vir mais adiante desse pleito dos agentes fiscais em atuarem no seu próprio Estado. Então, essas reflexões, todos nós sabemos da vulnerabilidade que é essas questões e que, portanto, exige de todos nós muito mais vigilância, muito mais atenção nas questões que envolvem. Eu fiquei aqui pensando os inúmeros processos que estão sendo tratados na CEP oriondo dos procedimentos de natureza fiscal. E aí, me remeteu uma outra reflexão. Quando o fiscal, ele passa a ser o próprio denunciado dentro dessa questão. Então, são circunstâncias pelas quais colocar a raposa para tomar conta do galinheiro é uma situação extremamente perigosa. Mas, como essa necessidade do debate, ela é importante, eu trouxe essa questão porque tem inquietado alguns presidentes de caos dos Estados em relação a isso, de que medida eles irão tomar se, porventura, esses agentes fiscais eles congregam uma única ação judicial ou por Estado para poder fazer prevalecer todas essas questões de que a base da qual estão se plantando é que a resolução 22 e o manual não é suficiente para impedir esse exercício no Estado de origem. Então, foram essas reflexões que eu estou trazendo aqui para o plenário para que nós possamos até debater um pouco esse assunto e o desdobramento do que ele pode vir acontecer em relação à questão do Conselho e que medidas ou atitudes nós possamos ter diante desse assunto que, por enquanto, eu não vejo que ele seja uma coisa complexa, mas o desdobramento disso pode haver a ter uma outra conotação que ela fique até, talvez, descontrolada desse propósito. Então, era essa questão que eu estava tratando dessa matéria e que eu vejo a necessidade talvez de a gente pensar um pouco sobre isso, meu presidente. Obrigado, Tostes. Então, a palavra está com o plenário, em discussão. O colega Janot está inscrito. Tostes, eu gostaria, até para poder construir melhor o raciocínio, já que isso foi um assunto que você trouxe hoje, de manhã, era pedir o seguinte esclarecimento. eu acho que há sempre uma problemática quando a pessoa diz, pode ou não exercer uma atividade de origem no Estado onde se pratica fiscalização. Essa é a questão básica, que, direta ou indiretamente, ela está ligada àquilo que se extrapola até para outras profissões, quando se trata da famosa dedicação exclusiva. A minha pergunta é o seguinte, você participou do Fórum de Agentes Fiscais e hoje um documento, segundo o seu relato, documento dos agentes fiscais do CAL, se eu não me engano, do CAL Amapá, não é isso? O que que, o que que, na verdade, como foi vista esta questão no Fórum dos Agentes Fiscais e o que diz de fato esse documento, como se posiciona esse documento dos agentes fiscais do CAL, no caso, eu acho que é CAL Amapá que você falou, eu não sei, eu acho que isso poderia, de uma certa maneira, colocar já uma posição que já está um pouco à frente, que é a posição que quando um Fórum de Agentes Fiscais se posiciona é resultado de uma série de encontros, de discussões, tanto é que gerou um Fórum. Se pudesse acrescentar alguma coisa na hora oportuna, eu pediria. Obrigado, Janot. O colega Sander está inscrito, ele pode contribuir, depois eu devolvo a palavra, está bom, Tosh? Vamos ver se tem mais um ou dois que se manifestam e depois... Eu só queria explanar a situação com esse presidente e botar a minha opinião em relação a o que vai acontecer um dia com os profissionais fiscais. além de fazer o projeto e fazer a fiscalização, vai ter aquele problema da hora quem é que vai estar fiscalizando, pode ser denunciado, como o Tosh falou, tem uma denúncia contra o próprio fiscal e quem vai fiscalizar o próprio fiscal. E em relação ao que eu queria perguntar para o Dr. Medeiros, em relação como ocorre na OAB a questão dos advogados, só que lá tem uma situação diferente porque os advogados continuam trabalhando na área do direito e os arquitetos trabalham só na questão da fiscalização, não podem mais atuar em outra área. Eu queria a opinião dele em relação à OAB, em relação... Eu sei que quando entra no Tribunal de Justiça, TRT, tem que entregar a carteira da OAB e não pode estar exercendo, pegando nenhum outro caso. Essa é a sua opinião dele também. Antes de passar a palavra para o Dr. Medeiros, devolver aqui para o Toste, para que a gente possa compreender melhor, inclusive com esses detalhes que o colega Janot pediu, que também me deixaram muito curioso, quer dizer, saber qual o tamanho aqui, o que é isso, quer dizer, que tamanho tem isso, o que se pretende de fato aí, pode informar depois, o Sander, a gente tem o colega Heitor que está inscrito também na sequência. Bom, Janot, eu não tive acesso a este documento. O único acesso a documento que eu tive, além de coisas mais espaças, foi o relato na reunião do CAU-AP, que os agentes fiscais do CAU participam desse fórum e que várias questões foram colocadas pelos agentes fiscais, entre elas, o pleito em cada CAU, eles não disseram que essa demanda viria para o CAU-BR, que seria pleiteado em cada CAU, exatamente a autorização para esse exercício em cada estado de origem. coincidentemente, ontem, conversando com a presidente Edifa do CAU-ACRE, ela foi uma das que pediu um parecer jurídico da assessoria jurídica do CAU-ACRE e que esse parecer jurídico, ele é favorável à atividade dos fiscais no estado, inclusive colocando decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de dezembro de 2013, que trata que não é facultado ao administrador exercício de poder regulamentador quando se considera do livre arbítrio para o exercício da profissão. Então, isso não pode ele exercer em dois ou três estados e não pode exercer no próprio estado da qual supostamente ele teria o vínculo direto com a sociedade, com a sua clientela, enfim, coisas desse tipo. Então, concretamente sobre isso, que tem assim, Janou, tem um encaminhamento para vários CAUs desse fórum para que em cada CAU eles possam fazer esse pleito. E, em contato ontem com a presidente Edifa, ela me falou o seguinte, que ela não se achou com segurança necessária para tomar uma medida e uma ação, ela enquanto presidente, de uma questão que é de interesse nacional e que, portanto, teria que ser discutida e deliberada posteriormente, qualquer que fosse a medida, no fórum do CAU-BR. Então, essa questão que se refere a esse propósito relativo a... o que eu sei é que, ouvindo de três ou quatro presidentes, que eles já fizeram reuniões com esses agentes fiscais e que já estavam em algum andamento para saber o fato e que ele não era novo, porque o CAU-Mato Grosso já havia provocado, no ano passado, uma demanda em relação ao CAU-BR em relação a essa matéria. Eu queria pedir só uma parte de esclarecimento, se me permite. quando você... O esclarecimento é o seguinte, o que me parece que é um movimento fragmentado, é um movimento que está correndo solto, independente em diversos CAUs. Que, se um determinado CAU, primeiro, um, se ele tiver por qualquer motivo, não sei se ele tem autorização para aprovar ou facultar isso, esse pleito, ele cria uma jurisprudência. Segundo, isso vai virar uma zona, porque um CAU pode, no outro não pode, como é que fica isso? Era mais sobre essa questão que eu estava querendo... Você sabe mais alguma coisa sobre isso? Só para finalizar esse assunto, é assim, eu me vi na obrigação de trazer ao plenário essa matéria como uma antecipação para que o Conselho não seja nunca tomado de surpresa em relação a uma matéria de saber que ela está tendo desdobramento e quais os encaminhamentos sobre isso, já que a própria CEP anterior já deu um parecer sobre isso. A novidade que eu vejo é que agora eles começaram a construir vários pareceres jurídicos sobre isso, em relação a essa matéria, ou talvez ela até retorne ao Cal BR para que se pronuncie relativo a todos esses instrumentos que essas assessorias jurídicas estão colocando agora como novidade, inclusive dizendo, eu até anotei aqui uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de dezembro de 2013, que é um agravo de instrumento que o administrador não é facultado exercício de poder regulamentador, e seria no caso a Resolução 22 e o Manual de Fiscalização. Depois eu queria fazer até um comentário sobre isso também, mas nós temos inscrito aqui o colega Heitor e só. Bom, colegas, eu acho esse tema surpreendente. É uma coisa muito séria se isso vir a se concretizar, porque, independente desses pareceres jurídicos, tem uma questão ética bastante importante. que você que fiscaliza vai atuar na mesma região que você, vai ser fiscalizado por quem? Alguns caos têm um só fiscal. Então, acho muito, e tem nossa resolução. Então, existe uma legislação, uma resolução tem força de lei. E, até onde eu entendo, essa resolução tem que ser cumprida. Cumprida. devo dizer, no meu estado, no estado da Lagoas, isso não vai passar. Jamais admitiremos um fiscal exercer atividade que ele mesmo vai fiscalizar. Não passará e não passou. O nosso colocado em primeiro lugar do concurso, ele foi admitido e foi demitido exatamente por essa condição. Ele queria exercer a profissão e nós não concordamos com essa situação. Não sei se ele pediu demissão, se demitimos, e hoje o nosso agente de fiscalização foi o segundo colocado e que aceitou essa condição, que é uma condição que me parece bastante clara de candidatização. É realmente um fato preocupante. Agora, os presidentes estaduais têm uma grande responsabilidade sobre isso. Me parece que existe um temor, uma espécie de medinho de presidentes, amigos, a gente tem que ser firme na condição dos nossos conselhos para que isso não vire uma bagunça. É realmente uma coisa muito preocupante, muito preocupante mesmo. Obrigado, Heitor. Colega Anderson Amaro. Bom, eu só, com relação a essa questão da fiscalização, meu temor é em relação da época do concurso. No edital, dizia alguma coisa com relação à dedicação exclusiva? Porque se diz, eu, particularmente, tenho vários amigos que disseram que não iam fazer o concurso por conta disso. Eu sou arquiteto, eu quero projetar, não quero ficar só de trás de uma cadeira, ou fiscalizando. Então, assim, hoje a gente vai mudar as regras, se de fato tem no edital, eu estava procurando aqui, mas não achei, mas se tiver, não vejo a possibilidade de a gente mudar, porque muitas pessoas deixaram de participar por não poder projetar, e hoje a gente muda as regras do jogo e o fiscal poderia projetar. então, eu acho que é uma discussão, se tiver no edital, vou procurar aqui, mas eu acho que é uma questão que a gente vai estar discutindo, não tem nem o que discutir. Esse é o meu ponto de vista. Eu também estou querendo fazer um comentário, como eu disse antes, mas eu vou aguardar a conclusão do plenário. Colega Napoleão, não temos mais inscritos. Bom, essa questão é um problema em relação ao Código de Ética, o Código tem uma regra que diz que o profissional que atua em órgão de análise, ele não pode ser parte interessada direta ou indiretamente nos processos aos quais ele está encarregado de analisar. Então, esta forma da regra, ela não é muito objetiva em relação à vedação. Só que ele não pode ser parte interessada direta ou indiretamente ou favorecer a terceiro a respeito de informações. Então, de certa maneira, a regra que está colocada no Código de Ética, ela pode gerar interpretações. Mas, do ponto de vista do objetivo, ela é muito clara. quer dizer, cumprir a prerrogativa, a obrigação ética de agir de forma, de tal maneira que a análise e a aprovação tenha a credibilidade que tem que ter. Bom, em relação aos nossos fiscais, eles fiscalizam o exercício legal da profissão e, de certa forma, também denúncias éticas de ofício. Então, a finalidade da fiscalização nossa é saber se determinadas atividades estão sendo feitas de forma legal. A prática. E uma prática profissional, exatamente. Então, de certa forma, o fiscal, ele tem um poder de julgar certas situações. Ele tem esse privilégio. Ele pode estabelecer e o conselho confia nesse julgamento. Então, é muita responsabilidade. Agora, existem atividades que eu acho até que sejam admissíveis. Por exemplo, um fiscal que também é professor universitário, ensina no curso de arquitetura. Prática profissional até. Seria até interessante. Não vejo incompatibilidade. Agora, em relação às atividades que ele fiscaliza, que ele fiscaliza no dia a dia, realmente compromete. A gente teria que ter, assim, muita boa fé para acreditar que não vai haver nenhum tipo de influência no julgamento. Então, realmente, há situações que são incompatíveis e outras atividades profissionais que podem ser compatibilizadas. É isso. Obrigado, Napoleão. Cumprimentar aqui o Renato Mello que está entrando aqui, voltando do casamento, decorado, satisfeito, alegre e tal. Feliz. Nossos cumprimentos. Caramba, você está... Não, não, não. Não, isso não é ético. É ético. Bem, o Tostes traz um assunto aqui ao plenário que é interessante e que, sim, concordo que é importante que, inicialmente, a Comissão de Ética, perdão, a Comissão de Exercício Profissional discuta o assunto e que deve transbordar também para a Comissão de Ética, e a Comissão de Organização e Administração, para buscar subsídios para um posicionamento do Conselho. Mas eu acho que existem outras regras também que precisam ser consideradas. Algumas foram tocadas aqui durante essa discussão no plenário do Tostes. uma é o próprio concurso, quer dizer, que o concurso foi realizado com determinados cuidados, definindo o tempo de trabalho, o tempo de dedicação para um determinado salário, e, particularmente, com os arquitetos, tivemos o zelo de cumprir a obrigação de respeitar o salário mínimo profissional. Então, é claro que se eu soubesse que seriam só cinco ou seis horas de trabalho para receber esse salário, eu não teria entrado no concurso, eu não entrei, porque estava escrito que eram oito horas e dedicação exclusiva, essa coisa toda. Então, seria importante que as comissões que forem tratar desse assunto considerassem isso também e buscassem na legislação vigente o que que limita. Para que o trabalho no CAL não vire um bico, não se torne um bico. Nós estamos tentando construir aqui um conselho que tenha, vamos dizer, a possibilidade de os colaboradores crescerem dentro do conselho, estamos na iminência de contratar um plano de como é que chama? Espera aí, cadê o André? Como é que chama mesmo? Plano de carreira, plano de carreira, cargos e remunerações e tudo, quer dizer, estamos construindo um ambiente profissional que possibilite que se faça a carreira, que a pessoa possa entrar objetivando crescer aqui dentro e assumir postos e ter remuneração melhor, essa coisa toda, e seria muito bom se nós conseguíssemos construir de maneira que fosse realmente um bom local de trabalho, que não fosse um bico, como a gente vê em determinadas repartições, tudo. Claro, tem coisas que a gente só percebe depois no faltou uma palavra, faltou isso, vamos corrigindo e aperfeiçoando para evitar esse tipo de dúvida. Uma coisa é a luta por melhor condição de trabalho, se queremos reduzir a jornada de 44 para 40 horas, coisas desse tipo, de 40 para 30, e outra é transformar num bico. Sem falar na questão ética envolvida, que o nosso código já aborda e tem que ser naturalmente considerado adequadamente. Então, acho que o Tostes, que já se envolveu no assunto, tem uma informação já recolhida, pode instigar, vamos dizer, levar o assunto para... Sim, o colega Janot quer fazer um encaminhamento aqui, então. Não é talvez um encaminhamento para a plenária, eu quero aproveitar essa oportunidade da plenária, na qualidade de coordenador da CEP, baseado numa informação que o Tostes acaba de passar no seu relato, que a assessoria jurídica do CalBR diz que se trata de uma matéria normativa da própria CEP, e que a CEP, em dezembro de 2014, emitiu um parecer sobre essa questão, eu queria, nesse momento, designar o colega Tostes como relator dessa matéria para nos apresentar um parecer sobre essa deliberação, essa normativa apresentada e esse assunto na próxima reunião da CEP para futura deliberação. Muito obrigado. Ótimo, Janot. Colega Tostes, algo para... Ah, desculpe. O colega Sandro tinha pedido um comentário aqui do... Apenas uma informação sobre como funciona na ordem, essas coisas, apenas por curiosidade. Você tem alguma informação, doutor Medeiros? Na ordem dos advogados, sobre... ...fiscais. Desculpe, tem um... Só um minutinho, Medeiros, para que todos possam ouvi-lo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. O que que acontece? A ordem não tem um corpo de fiscais, porque ela encaminha um expediente à justiça e diz assim, estão irregular junto à ordem e a justiça não aceita as petições desses advogados. Então, não tem um corpo de fiscais advogados fiscalizando outros advogados. Agora, as carreiras jurídicas exercidas por advogados normalmente são impeditivas do exercício da advocacia. Quem trabalha na justiça não advoga. Juízes não advogam. Juízes, quando largam a magistratura, eles são obrigados a fazer um período de quarentena, tendo em vista o conflito de interesses, o tráfico de influência que pode haver. Agora, eu gostaria de fazer um esclarecimento que a assessoria jurídica manteve uma postura cautelosa com relação ao opinar sobre a matéria, na medida em que realmente a CEP e a CEF é que devem estabelecer se há ou não um conflito de interesses no exercício simultâneo da atividade de fiscalização e do exercício normal da arquitetura e urbanismo. Por que isso? Porque no sistema com fé e creia já houve uma manifestação nesse sentido que considerou conflituosa a atividade do fiscal com a atividade, com o exercício da profissão. O CREEDF foi o único conselho que resolveu aplicar a orientação do CONFEIA, foi demandado judicialmente, perdeu na primeira instância e teve êxito no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, onde o tribunal considerou que era até assintosa a pretensão de exercer a atividade de fiscalização concorrentemente com o exercício da profissão. Então, há que se definir se nos termos em que a fiscalização é exercida hoje em dia, às vezes sem uma participação pessoal muito direta do fiscal, se isso leva a um conflito de interesses, a um comprometimento do exercício da fiscalização concorrentemente com a atividade profissional. Por isso, a necessidade da SEP e da SED eventualmente se manifestarem. Obrigado, doutor Medeiro. Queria registrar aqui a presença do nosso colega, presidente do CAU Rio de Janeiro, Jerônimo de Moraes. Bem-vindo, Jerônimo. Por favor, se quiser sentar aqui mais próximo, aqui com a nós, esteja à vontade aí, se quiser também se manifestar, estamos à disposição. e ex-conselheiro desse plenário aqui também, atual presidente do CAU RJ. Eu devolvo a palavra aqui para o colega Tostes, para seus comentários finais, e arranjou mais um trabalho. Como entendo que esse assunto, ele é importante, e o brasileiro tem a mania de só fechar a porta depois de arrombada, antecipar essas matérias, me parece que ela é fundamental. E, só de ouvir os colegas aqui, já foi importante. Por quê? Porque quando se verifica o parecer, que foi dado pela SEP em dezembro do ano passado, ela não foi mencionada a comissão de ética, de questões que tratou o conselheiro Napoleão. E por que, talvez, no fundo, os agentes fiscais não estão vendo, com a lucidez, o desdobramento, do que significa o ato de exercer a profissão com conflitos de interesse. Então, em momento algum, no parecer, também existe a palavra conflito, do que envolve isso. E ouvindo agora o doutor Medeiros, que trata a matéria sobre conflitos de interesse, me remeteu ao nosso seminário, legislativo, quando o procurador lá do Estado de São Paulo disse que, muito embora não há no Código Civil Penal situação que diga a clara ilegalidade, por exemplo, sobre o tema da reserva técnica, fiscalizar aquilo que é objeto do próprio papel do fiscal é uma situação muito peculiar, do que envolve essa matéria. Então, só de ouvir todo mundo, já me deu a ideia de que o parecer, ele acabou ficando muito restrito. do que foi encaminhado ao CAU Mato Grosso, em relação às implicações. Por exemplo, no item 4 da resposta, que diz quais são as condições privilegiadas da qual o fiscal está inserido, e o que é que infere isso, por exemplo, no Código de Ética, que disse o conselheiro Lapondião. Então, assim, como eu já desdobrei isso aí, eu vou me encarregar, viu, Janudo, nessa matéria, por entender que ela é muito importante para todos nós, no sentido, penso eu, do significado que isso vai ter mais lá adiante, de matar na origem um problema que pode ter um desdobramento muito maior, e que talvez os fiscais estejam vendo aspectos puramente quantitativos nessa questão, do que é ganhar mais, ou tirar mais vantagens, ou aumentar a remuneração. E só para finalizar, dizer que, quando se compara a remuneração de um agente fiscal do nosso conselho com servidores do Estado, da Prefeitura, colegas arquitetos, disparate, está em mais de 66% da remuneração. Então, isso não seria motivo algum de pleitear melhores e maiores condições ainda para o exercício de uma função da qual ele sabe que tem nível restrito. Então, essas eram as minhas considerações, por entender que esse tipo de matéria também é importante para instigar e aprender com ela. Obrigado. Obrigado, Toste. Então, ficou estabelecido como relator e, se for necessário, um dia esse assunto volta aqui ao plenário, já em nível de decisão. Colegas, nós estamos com a pauta vencida, o próximo ponto de pauta são comunicações, registros, etc. Agora eu pergunto, como são 16h30 ainda, eu pedi para a nossa colaboradora Luciana para ela separar ali alguns itens da pauta legislativa que estão em curso. Caso os colegas queiram, ela pode fazer aqui um breve relato dos assuntos que estão, vamos dizer, na pauta da semana, dessa semana, da semana que vem, no Congresso Nacional. Os colegas querem ter informação? Então, a Luciana, a Rubino, todos conhecem, naturalmente, a Luciana. Então, peço que o microfone para a Luciana ali, ela pode fazer um informe aqui sobre os trabalhos que nós temos para enfrentar aí nessa próxima semana. Obrigada. Alô? Só um instantinho, Luciana. O colega Anderson quer fazer uma convocação aqui. Não, a convocação foi feita na realidade, senhor presidente, só que para o horário de meio-dia de hoje, mas como eu estava lá com a tarefa no Fórum de Presidentes e só pude terminar há pouco, e é sobre a reunião extraordinária da CPF, eu gostaria de convocar os membros, se possível, se retirassem do plenário para a gente poder se reunir agora. vou privar, viu, Luciana, os colegas da sua apresentação, você me desculpe, mas é porque tem pauta aí para poder cumprir. Muito obrigado. A gente grava e vocês podem ver depois. Luciana, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Essa semana, aliás, esse mês tem sido um mês muito corrido e com muitas pautas importantes para a arquitetura dentro do Congresso. Eu vou começar aqui pela ordem de prioridade e de urgência das matérias. Nós temos, está na pauta, já entrou na pauta da terça-feira agora, o projeto que altera o Super Simples. É uma matéria muito importante, que nós estamos tentando melhorar a tabela que os escritórios de arquitetura estão inseridos. O Renato fez um estudo muito minucioso, muito bom, comprovando que a tabela que os escritórios estão hoje enquadrados não adianta, não serve. Então, o Super Simples acaba ficando uma coisa sem sentido para os escritórios de arquitetura. Então, nós estamos tentando, o relator reduziu de seis tabelas, seis anexos, para quatro. E nós ficamos no anexo quatro, que é o pior anexo para a prestação de serviço. São dois anexos de prestação de serviço, o três e o quatro. O três, nós temos algumas profissões, eu não vou lembrar todas, mas eu sei que os advogados estão na tabela, no anexo três. Então, nós estamos tentando melhorar e passar os escritórios, a arquitetura, de um modo geral, para o anexo três. O que nós já fizemos? O deputado Joaquim Passarinho, que é arquiteto, é do Pará, ele apresentou uma emenda em plenário. Só que na terça-feira, a emenda não foi acatada pelo relator. Aí, o que nós podemos ainda fazer, nós que eu digo assim, os parlamentares que estão nos ajudando, nós podemos ainda destacar aquela emenda e tentar votar ela em separado. Só que, a gente só vai conseguir aprovar esse destaque com o apoio de todos os parlamentares, principalmente dos líderes, que entenderem essa nossa demanda e virem que isso realmente é importante. Eles não estão querendo acatar nenhuma profissão para não mexer no parecer, porque se atende uma, tem que atender outra. Então, isso só vai ser possível com uma mobilização muito intensa nossa. O Jefferson da FNA está nos ajudando nisso também, mas eu acho que todas as entidades de arquitetura podiam se mobilizar, porque isso vai retornar para a pauta terça-feira, houve um requerimento para suspender isso por duas sessões, então, terça-feira, ele deve voltar para a pauta. Não sei se vai ser votado, porque pode ser que tenha um monte de acordos para que isso não seja votado. Na verdade, o PT ainda não se entendeu em relação a essa matéria. Mas, de qualquer forma, o destaque já está, eu já consegui alguns líderes que apresentam esse destaque. Na terça-feira, a pedido do nosso presidente, a gente está tentando um almoço com todos os deputados que são arquitetos, para que eles se articulem junto a seus líderes. Além disso, eu tenho visitado todas as lideranças, pedindo esse apoio. Nós encaminhamos um ofício, vamos encaminhar ainda um ofício na segunda-feira, pedindo apoio também, formalizando isso, explicando, mostrando os gráficos, as tabelas. Desculpa, Ricardo, você quer? Ah, tá, desculpa. Então, assim, a gente precisa muito, muito mesmo, agora é só questão de mobilização. O deputado Busato vai pedir para o seu líder um destaque, ele acabou de me ligar, que eu tinha pedido isso para ele, confirmando que o líder dele, que é do PTB, o deputado Jovair, vai apresentar o destaque. Além disso, o deputado Celso Russomano também se comprometeu em apresentar esse destaque para a gente. O deputado Edmilson também está nos ajudando muito nisso. O deputado Joaquim Passarim, que foi o autor da emenda. aí eu peço o apoio de vocês que conversem com os parlamentares que vocês têm contato, informem isso, pode passar meu e-mail, meu celular, que eu dou total informação. Pois não, conselheiro Napoleão? Eu queria saber qual é a causa, do ponto de vista do interesse público, porque, veja bem, nós estamos enquadrados em super simples, dentro de uma tabela, e a ideia é passar para outra tabela. Qual é a causa? De estarmos na tabela 4, e não na 3? Sim. Essa foi uma demanda nossa, durante uma audiência pública, o deputado Passarinho... Só um instantinho, eu acho que o Maripé tem isso que o Napoleão está querendo saber. Veja, a nossa orientação, Napoleão, nesse assunto, ela decorre do seminário legislativo, nosso, do ano passado ainda, quando nós discutimos essa matéria, então, o plenário aprovou uma diretriz, que é a que nós estamos defendendo, já tivemos entrevista com o ministro Artif, mais de uma vez, aqui em Brasil, em São Paulo, e tudo tentando que nós apenas tenhamos, que os escritórios de arquitetura, e tudo, tenham uma condição melhor de trabalho, similar aos advogados. O próprio senador do seu Estado, o líder do governo no Senado, também está trabalhando conosco, ao nosso lado, até na homenagem que nós recebemos lá na Câmara Legislativa do Ceará, do Estado do Ceará, ele, no seu discurso, abordou o tema, disse que estava lutando, que sabia que esse assunto é pela qualificação da nossa produção, e tudo, para que tenhamos uma melhor, melhor condição de trabalho, então o trabalho que nós estamos fazendo por intermédio da nossa assessoria, não só de legislativa, mas também de imprensa, e as outras que se envolvem nessa tarefa, em síntese, decorre da orientação que veio, que foi aprovada no plenário do nosso segundo Seminário Legislativo. Só complementando, como é que chama mesmo, senador? Desculpa, gostaria de citar o nome dele. Senador Pimentel. Pimentel. José Pimentel, que tem realmente dado muita atenção a esse assunto, até pela origem sindical dele, mas entendendo perfeitamente qual é o interesse do conselho. E o grande salto, só para complementar a sua fala, é justamente retirar da informalidade a imensa quantidade de acessos que nós temos hoje sem ter empresas, porque não tem condições de se adequar à questão dos impostos. É só para... Colégia Cárcia. ... sentar aí, na pia. Eu não sei se estou entendendo direito, mas a minha empresa, passou para o simples, para o superfície. E, sinceramente, eu não vi vantagem nenhuma. Então, eu acho que é isso que ela está colocando aí. Agora, o porquê que a gente foi para o 4 e não no 3, eu também gostaria de saber. Mas, realmente, trocou 6 por meia dúzia. A única coisa que facilitou para a empresa, eu acho que até o trabalho do contador, porque agora só tem que pagar um papel. Mas essa quantia, eu que antes a minha empresa era sociedade SS, sociedade simples e limitada, ela, e eu pagava com fins e todo aquele bando de impostos, agora eu pago super simples, mas o valor praticamente é o mesmo do que eu pagava antes. Então, sinceramente, para mim, agora que eu vejo, tipo assim, não adiantou eu ter passado. Entendeu? Então, eu gostaria mesmo, e daí, só foi bom para o contador, mas ele também não diminuiu a mensalidade, o que ele me cobra por mês. Eu vou torcer aí o que eu puder também entrar em contato com os meus deputados e senadores, porque, realmente, eu fiquei tão esperançosa com esse super simples e me decepcionei, sinceramente, nos cálculos e valores, ficou tudo igual. É, porque no início havia uma sinalização de que nós iríamos para a tabela correta, e, infelizmente, fomos deslocados para a outra, e aí, não tem vantagem, não tem vantagem. Mas, acho que há um grupo de parlamentares aí que são sensíveis ao assunto, espero que a gente consiga fazer uma pergunta. Eu acho que existe uma lenda, assim, digamos, na opinião pública, nos setores, que os arquitetos são uma categoria privilegiada, porque sempre se vê, assim, os grandes escritórios, os trabalhos, se destacam. Mas a grande maioria dos arquitetos, o senso morto, eles vivem uma situação de subemprego, informalidade, e 90% são empresas de até 5 pessoas. Então, essa é a realidade da arquitetura. É a realidade que nós precisamos mudar. Eu acho que a Comissão de Política Profissional também está atenta a esse assunto, e é fundamental. No próprio senso, demonstra que os arquitetos que estão melhor organizados em escritórios são os arquitetos que conseguem melhores contratos e melhor condição de exercer a profissão, de fazer um trabalho completo e recebem mais, naturalmente, contratos mais seguros. e é esse trabalho que a gente tem procurado desenvolver também e acho que estamos avançando, acho que o SEBRAE já com diversos caos estaduais tem trabalhado nessa direção também. É um trabalho grande, não é, o Érico, que a gente tem que realizar ainda para nos antecipar, inclusive, essas quebras de fronteira e tudo, esses acordos tipo da CIAN, do Mercosul e tudo mais, quer dizer, da robustecer a prática profissional no Brasil, melhorar a sua qualidade e para que estejamos aí tranquilos e prontos para qualquer situação futura. Esse é o que também faz parte da nossa tarefa. Bem, a Luciana separou alguns itens que são os mais momentosos, vamos dizer assim, os que estão mais na pauta e não são todos, naturalmente, vocês sabem disso, a Lena, de vez ou outra, faz um relato aqui, o Elen, com tudo, mas são os que estão mais na linha. Nós estamos sempre trabalhando lá, conforme, é para isso que nós fazemos o seminário legislativo, é para ter uma diretriz geral, Brasil inteiro, para nós trabalharmos aqui, sintonizados com todos. E, obviamente, nós não conseguimos tudo. os êxitos que nós temos, às vezes, nem aparecem aqui, porque é um trabalho silencioso de ir, sentar com o deputado, conversar e tudo, mas o trabalho cotidiano que toda a equipe faz, não só a Luciana, as outras colaboradoras da assessoria e as outras assessorias que se envolvem nisso. A nossa tendência é sempre trazer o que está dando problema, mas é importante que fique registrado aqui que há um trabalho silencioso e, vamos dizer, os êxitos a gente acaba não trazendo, até porque não interessa ficar muito, vamos dizer, divulgando determinadas estratégias e coisas assim. Então, por isso que, às vezes, a fotografia aqui aparenta ser um pouco escura, mas não é não, é porque é o que a gente precisa de mais ajuda, os calos estaduais, os conselheiros estaduais procurarem também os deputados na origem, os senadores também, da mesma maneira que a gente procura aqui no local o trabalho deles. A Luciana separou mais alguns aqui, que tem a ver com a prática profissional também, e podemos ir em frente, passar para os seguintes, vamos lá, então vai para os seguintes, mas só estou alertando antes, para não se assustarem, porque está parecendo que era tudo negativo, mas não é não, é porque nós estamos precisando de mais força agora. É, só para ilustrar, o Super Simples teve alguns avanços, uma das coisas que está no projeto é que o escritório que ia arrecadar 22,5%, que gastar 22,5% do faturamento bruto com pessoal em cargos e pro labore, poderá ir para a tabela 3. Isso está no projeto que vai ser votado, não foi aprovado ainda. E o ministro deixou bem claro que não existe critério para a tabela 3 e para a tabela 4. Por que advogado é 3 e nós somos 4? É a briga, nós temos que nos mobilizar, os advogados talvez conseguiram se mobilizar mais do que a gente. Bom, o outro item que eu separei que também vai ser votado essa semana é o veto do PL que regulamenta a profissão do decorador. O número desse veto é o veto 28. Ele está na pauta da sessão do congresso de quarta-feira, dia 2. existe o deputado Valtenir Pereira do Mato Grosso está tentando derrubar esse veto, ou seja, se o veto cair, o projeto entra em vigor. São Valtenir, o veto da presidente da república sobre o projeto de lei aprovado que regulamentou a profissão do decorador, o congresso aprovou, foi para o executivo, a presidente da república vetou e agora há um trabalho para derrubar o veto da presidente, não é isso? Isso, está na pauta do congresso de quarta-feira. Então, também seria importante que a gente se mobilizasse para tentar não permitir que esse veto seja derrubado. Essa semana também foi apresentado pela deputada Flávia Moraes o parecer ao projeto que regulou a profissão dos paisagistas. Ela manteve o parecer da CDU. A única alteração que ela fez foi aumentar os anos de dois para cinco anos para reconhecer de exercício para poder o paisagista ser reconhecido como um paisagista. Aqueles, acho que não têm comprovação de título. Então, agora a gente vai fazer uma avaliação minuciosa sobre esse parecer e a gente está tentando, o deputado Buzato está nos ajudando que é arquiteto para tentar uma melhor posição desse parecer. Esse projeto de lei que eu sei que pode interessar aqui as colegas, nas atribuições que são abordadas nesse projeto de lei e encontram-se várias sombreamentos. Eles citam, inclusive, a arquitetura paisagística e tudo. Então, é um projeto de lei com muitos problemas, vamos dizer, se por acaso ele chegar ao final feliz para os que pleitem, vai gerar uma área de conflito muito grande conosco. É a mesma coisa que está acontecendo com projetos de designers interiores, que também tem o mesmo deputado autor, Ricardo Isar. Todas as atribuições que estão incluídas para os designers interiores são contidas dentro da profissão de arquiteto, ou seja, é uma profissão já regulamentada, eles recortam um pedaço para fazer uma outra regulamentação, sem princípios éticos, sem um conselho que fiscaliza, e trabalhando numa mesma zona de trabalho do arquiteto, a mesma área de trabalho do arquiteto, só que nós respondemos a um código de ética, temos um conselho que fiscaliza e no caso deles o oposto. Não tem nenhum artigo sequer que toque na questão ética e não tem previsto também um conselho. também um conflito potencial e uma possibilidade de haver uma contaminação no momento que nós estamos justamente tentando recuperar determinados preceitos para a prática profissional da nossa área. E conforme o presidente já falou, o PL dos designs saiu da Câmara, apesar dos nossos esforços para que ele não tivesse o caminho que teve, ele está no Senado agora com o senador Paulo Paim na Comissão de Assuntos Sociais. Essa semana nós já tivemos, o presidente esteve reunido com a assessoria do senador, a audiência era com o próprio senador, mas aí o Senado estava com problema na entrada, houve um atraso lá, não estavam permitindo a entrada de ninguém de fora e o senador teve que ir para a comissão, mas eu acho que nós tivemos uma boa conversa em relação ao PL dos designers, esclarecemos esses pontos que o presidente já ressaltou e pois não, por exemplo, não, e eu acho que foi bem produtiva a reunião, foi bem importante. Sempre ressaltando que nós não vamos lá para tentar impedir ninguém de se organizar, é bom empatizar isso, quer dizer, nós não estamos indo lá para dizer ah, não queremos, não é isso, nós vamos assessorar e muitas vezes a pedido dos próprios parlamentares, vamos dizer, dar uma opinião técnica, em que conflita, onde pode ter problema, coisas desse tipo. A própria Constituição diz que há livre exercício de qualquer profissão atendidas às regras determinadas para aquelas que devam ser regulamentadas e precedidas de formação adequada, etc, etc, etc. Então, enfatizo muito, não seríamos nós que há pouco tempo estávamos lá lutando para mudar uma lei e criar a nossa própria que impediria, chegaríamos apenas querendo impedir. Não, nós vamos lá, participamos de audiências públicas, dialogamos com os parlamentares no que somos solicitados, esclarecer as dúvidas que eles têm para evitar conflitos. Acho que tem mais um ainda, não é? Só para fechar o design, eles sinalizaram inclusive a pretensão de realizar uma audiência pública no Senado sobre esse assunto, e aí vai ficar bem fácil a gente expor o nosso ponto de vista conforme o presidente falou. E o último, é só um informe sobre a apresentação de um PL 2313 2015, é um PL que foi apresentado recentemente, que ele disciplina o regime de transparência da gestão financeira dos conselhos profissionais e da outras providências. Então, há esse movimento no Congresso sobre essa questão da transparência, mas eu acredito que o nosso conselho já se adiantou em vários pontos, e tem cumprido todas as normas que tratam da transparência, tanto financeira como de pessoal e outras. E, para encerrar, me coloco à disposição, qualquer dúvida, se alguém tiver mais algum ponto para esclarecer, eu estarei aqui. Obrigada, presidente. Esse assunto do último, amanhã, ponto de pauta, nós vamos receber um auditor do TCU para falar sobre esse negócio do portal da transparência, principalmente dos presidentes estaduais, para eles entenderem. Nós estamos respondendo um questionário remetido pelo TCU, que trata da mesma matéria sobre a adequação dos nossos portais de transparência do CAL Brasil e dos CALs estaduais às regras mais contemporâneas. Algum dos colegas quer fazer alguma... Colega Wellington? Eu queria saber se tem alguma informação sobre o projeto de lei que caracteriza exclusiva de Estado da atividade de arquiteto e engenheiro. Se tem alguma... Como é que está isso? Se tem alguma movimentação? Não, esse projeto ainda está pronto para a pauta, ele estava na pauta, ficou na pauta do Senado por várias semanas, mas não conseguiu ser votado porque sempre tem uma matéria mais importante e com urgência. Infelizmente, ele não tramita em regime de urgência, mas não tem mais o que ser feito a não ser conseguir uma pauta livre de projetos urgentes, de medidas provisórias para ele conseguir ser votado. Nós estamos trabalhando também, inclusive, com esse projeto. Não está esquecido, não, tá, conselheiro? Alguém tem alguma sugestão ou dúvida que possamos aproveitar? Certo, então, Luciana, muito obrigado pela exposição e dando trabalho. São cinco horas, podemos entrar no último item da pauta, comunicações, alguma comunicação, registra, além dos iniciais, colega Wellington. Só uma questão de informação. O Heitor, ele chegou a conversar comigo sobre a questão da Josimeia, que era a suplente dele. Se tem algum problema, dela vir, participar da reunião da CPP, e os custos estão sendo pagos pela nossa comissão, e esse custo já está sendo absorvido pela nossa comissão, e eu estou vendo, assim, e os suplentes estão dando uma certa, pelo menos o meu suplente, eu estou vindo para a reunião da CPP, às vezes, eu não vou para a reunião da COA, ele vem para a reunião da COA, e, assim, se tem algum obstáculo nesse sentido, se tem alguma sobreposição de diário ou não, eu quero alguma informação, porque ele veio reclamando, que está tendo um ruim, falando, mas, falando aqui no conselho que se pode estar tendo algum problema nesse sentido de superposição do suplente com o titular. Bom, quem reclamou? Não, o Heitor veio perguntando se, pelo menos no orçamento está tudo tranquilo na minha comissão. Eu vou procurar o Heitor para saber qual é a dúvida, mas eu posso antecipar o seguinte, primeiro, de fato, não se pode simultaneamente, simultaneamente, ter a atuação do titular e do suplente. Isso em qualquer conselho profissional, não pode. Inclusive, não pode também pagar diária no mesmo dia para o titular e para o suplente. Veja, não existe a figura do conselheiro titular e conselheiro suplente, existe o conselheiro e o suplente de conselheiro, quer dizer, na ausência do conselheiro eleito, na ausência dele, no impedimento do trabalho dele, o suplente assume plenamente, na condição de conselheiro titular. Segundo, aí da parte financeira e da organização nossa interna, nós, quando criamos as comissões especiais, nós organizamos a reunião das comissões especiais sempre na véspera e no mesmo local da reunião da comissão ordinária para que não houvesse um custo extra de passagens, houvesse só o custo extra de uma diária para os conselheiros que atuem também nas comissões especiais, que não são todas. no planejamento estratégico, no planejamento no orçamento das comissões especiais, não havia custo de passagem, não havia verba, recurso para passagem, que já estava embutido nas comissões ordinárias, mas tem acontecido muito de fato isso. vem um suplente na reunião da comissão ordinária, volta e vem o titular para... Então, esse valor não estava orçado, não tinha um centro de custo específico para isso. E há um acréscimo, nós temos procurado resolver sempre com muito zelo para não haver nenhum tipo de transgressão. acho que isso, acho que é o que eu pedi daí, não sei se o Zé não tem alguma coisa a mais que eu possa ter esquecido, mas basicamente é isso. E quando acontece no outro estado também, quer dizer, a comissão especial acontece no estado, aí depois tem que vir para Brasília para a reunião no dia seguinte na reunião da comissão ordinária, quer dizer, isso também não estava previsto no orçamento original. Então, a gente sempre vai tentando ajustar ali para viabilizar e tentar e não transgredir. Mas quando nós formos fazer o projeto do ano que vem, e vai ser agora, muito nesse mês ainda, nós vamos ter que discutir isso e decidirmos entre nós como faremos para planejar e não haver a necessidade de a gente ficar buscando alternativas, ter isso planejado para o ano inteiro. Não é isso, Júnior? Alguma coisa? Por favor. colega Wellington, a gente até já esteve comentando esse assunto na COA, o que aconteceu é que o planejamento foi feito para ser a mesma pessoa para vir para a especial e a ordinária e termina que isso não está sendo, enfim, não está acontecendo na prática e em casos repetidos. que a gente tem pedido que as comissões sempre vejam os seus orçamentos e o seu plano do ano, porque ali fica claro o que efetivamente foi aprovado no ano anterior para poder investir. Claro que a gente tem as figuras das reprogramações orçamentárias e que casos excepcionais podem ser colocados a qualquer momento. Agora, quando vira rotina, que é o que está acontecendo em muitos casos, de representações na especial e na ordinária não serem as mesmas pessoas, os mesmos colegas, isso, na verdade, está se transformando em um problema que a gente vai ter que encarar para o próximo plano de ação de 2011. Agora, os colegas de 2016, os colegas precisariam se atentar para os orçamentos e planos das suas comissões, porque a gente precisa ficar dentro daquilo que está planejado. Isso é bem importante. Nesse ano, nós estamos procurando auxiliar o máximo possível. Agora, para o ano que vem, é importante que a gente planeje e o plenário resolver, vai ser feito. Mas não tem nenhuma ilegalidade no assunto, só é questão orçamentária, mas, no caso, que a minha comissão, que está ok, o orçamento, ela comporta... Nós estamos cuidando para que não haja, mas, no orçamento da comissão de política profissional, de fato, não havia, por exemplo, despesa com passagens de conselheiros, porque as passagens, a não ser no evento, porque esse evento estava planejado antes. Agora, as passagens para as reuniões da comissão, como eu disse, estão orçadas nas comissões ordinárias. Então, cada vez que vem um conselheiro, na comissão de política profissional, ou na CRI, ou na CTOA, na SEM, qualquer uma delas, quando acontece, tive o suplente de conselheiro na reunião da comissão especial e, no dia seguinte, o conselheiro titular na reunião da comissão ordinária, há um custo que não havia sido planejado. Então, a gente tem que demandar uma ação administrativa para viabilizar e evitar o conflito. Inclusive, muitas vezes, acontece a informação muito perto e toda reprogramação orçamentária nós temos que correr atrás disso. De fato, é um problema. É um problema. Se quer uma resposta bem objetiva, é um problema. E vamos tentar para que no próximo ano não exista assim. Está bom? Colega Celso Costa, na sequência, o colega Claudemir. Senhor presidente, a minha fala é mais para que a gente possa chamar a atenção para um fato que está ocorrendo e que a gente possa, de uma certa forma, nos preparar para essa questão. O mundo está numa situação tal de que as coisas estão acontecendo de uma forma muito estranha, a Grécia falindo, mas atingindo toda a Europa no sistema econômico. Então, a falência da Grécia seria, obviamente, altamente danosa para toda a Europa e os Estados Unidos também. os países onde existe a miséria estão migrando para os países que não são miseráveis. E assim por diante. Há uma interligação no globo que está tão interligado que qualquer coisa que aconteça repercute no sofrimento do povo do globo terrestre. O Brasil, dentro desse contexto, ele é o responsável de produção de alimentos. Porque nós temos aqui abundância de água e de terra fantástica para a produção de alimentos. Aqui, a região centro-oeste é um plano onde eu posso colocar 11 máquinas colhendo grãos uma ao lado da outra quando no Japão eles estão colhendo arroz nas curvas de nível de morro com foice. Então, nós temos área, nós temos fertilidade de terra, ainda mais no Planalto Central o subsolo muito raso com muita água onde existe condições de produção de alimentos, principalmente os grãos. acontece que esse momento político brasileiro está afetando sobremaneira a produção de alimentos para o mundo. Isso nos preocupa porque já recebi aqui uma fala em off, não é oficial, mas já dizendo que a ONU permite uma intervenção militar no Brasil por conta dessa questão que pode ser um desastre para eles lá, essa desorganização política brasileira. De forma, eu fui líder estudantil, inclusive fui presidente de diretório acadêmico há muitos anos do Janot, imagina, o Janot foi meu, eu fui calouro do Janot, mas fui presidente de diretório acadêmico do Janot. Então, mas isso foi nos idos de 64. Esse idos de 64, eu pude observar e eu estava tentando absorver o que era política, o que era de Mato Grosso e Caipira, então, me envernei nesse negócio e prestava muita atenção nos ocorridos que aconteciam no Brasil e vivia momentos de transição fantástica dentro das condições políticas, Janot Quadro e aí podia ir lá e houve então a intervenção, essa intervenção violenta política, o estado de sítio. Naquela época, havia muito mais estudantes do que profissionais, de forma que o exército foi em cima dos estudantes. Hoje, nós temos mais profissionais do que estudantes, sem sombra de dúvida. Hoje, a sociedade organizada no país, no intelectual, somos nós. todos os conselhos têm uma facilidade imensa de mobilidade de arregimentar e de interferir. Nós somos realmente aqueles que pensam e que constroem o Brasil. Mas não nos esqueçamos que as melhores faculdades que nós temos aqui no país, elas são militares. Veja o ITA, o Instituto Militar de Engenharia e todas as outras. Pois bem, com essa notícia em que a ONU libera, por conta, provavelmente, de pedidos dos Estados Unidos e da Europa para uma intervenção militar no Brasil, por conta de garantir o alimento na mesa deles, é muito séria. Então, como será? O que o local fará, se porventura, essa questão possa vir a acontecer? Vejo, assim, uma situação de emergência. Nós precisamos sentar, discutir, estabelecer estratégias. o meu filho, o mais velho, arquiteto, é lutador de jiu-jitsu e foi campeão internacional de jiu-jitsu. E eu perguntei a ele, escuta, mas você, uma coisa louca dessa, animalista, se não, pai, nós lutamos, a ciência é usar a força do seu adversário. Provavelmente, seja uma saída para o nosso cal, observar quem é que tem a força, como que nós agiríamos para continuar em pé e poder, de uma certa forma, colocar tudo isso que nós estamos discutindo aqui, reserva de técnicas, salário, quem é competente a quem compete, provavelmente poderemos estar com uma estratégia já traçada e que poderíamos, de uma certa forma, resolver, certos problemas nossos internos. Não vejo isso que estou falando como uma questão de levar a um pânico, mas, se nós observarmos de fato como anda a política brasileira, nós não temos outra saída porque não há uma pessoa dentro da política que possa governar o Brasil. O povo está saindo das ruas sem saber o que quer. Ele não sabe se é salário, se é emprego, ele sabe que está ruim, ele sabe que não está legal. E, na estratégia militar, quanto pior, melhor, do que assim ele pode fazer o seu estado de sítio, a intervenção política. Lembrando também que o povo brasileiro é louco pelo poder. Todos querem ter o poder. Quando houve o início de 1964, me lembro perfeitamente da luta que houve entre as três forças armadas, aeronautas, para o exército e a marinha, mas o exército venceu e colocou os presidentes. Eu não vou achar que aqui, dessa vez, as coisas nunca serão diferentes, porque isso é um mal antigo, parece que perene dentro da humanidade, a luta pelo poder. De forma que apenas levanto isso pelo fato simples de ter recebido uma notícia sigilosa de que a ONU liberou a intervenção militar no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Celso. Vamos nos cuidar. Colega, na sequência, colega Claudemir, em seguida, colega Geraldino. Bom, na verdade, presidente, até em termos de compartilhar uma situação que vem acontecendo no Amazonas e me parece até consultar se já houve um retorno para o Calberto. Na verdade, trata-se de uma situação dos arquitetos que trabalham com georreferenciamento e que precisam apresentar o credenciamento e os projetos ao INCRA. E, na realidade, isso já vem acontecendo no Amazonas que não está sendo aceito o trabalho de georreferenciamento por os arquitetos, até porque, no próprio manual de normas técnicas de georreferenciamento elaborado pelo INCRA, que, inclusive, foi elaborado após a criação do CAL, ele coloca essa atividade exclusiva dos engenheiros vinculados ao CREA, inclusive, e cita o CREA nessa situação. E isso vem sendo respeitado até o pergunto se já há outra situação ou outro estado, mas no Amazonas os técnicos têm recusado o serviço dos arquitetos de georreferenciamento. E já dois arquitetos têm cobrado ao CAL, têm discutido conosco lá, e essa, digamos assim, compatibilidade. Então, o CAL-BR fez uma consulta ao INCRA daqui, uma vez que a orientação do técnico é que isso tinha que ser resolvido aqui em Brasília, porque eles estão na realidade acatando uma norma definida aqui em Brasília. O CAL-BR em 2012 já fez essa consulta, é o ofício isso foi em 2012, o ofício 242, ela foi reiterada em 2014, em 6 de outubro, pelo ofício 694, e nós no Amazonas ainda estamos com essa pendência, porque os arquitetos não estão conseguindo sucesso junto ao INCRA. E, na verdade, a minha pergunta é, o Stenassi está acontecendo em outro estado essa situação, e se o CAL-BR recebeu esse retorno do INCRA em termos de orientações às suas regionais, aos seus estaduais, que compete, sim, ao arquiteto urbanista fazer esse tipo de trabalho e que deve ser acatado esse seu credenciamento de fazer esse tipo de atividade junto àquele órgão. É isso. Bem, é o seguinte, eu não posso te responder de bate-pronto aqui, se tem algum retorno, tem que verificar, mas, de qualquer maneira, eu posso fazer um comentário um pouco mais geral sobre o assunto. Há algumas instâncias, assim, técnicas de bobia que criam esse tipo. Normalmente, são instâncias, vamos dizer, onde o dirigente ou algum dos dirigentes é também conselheiro de creia e de câmera, de câmera de engenharia elétrica, câmera de agronomia, câmera disso, câmera daquilo, que, eu cito isso porque no Paraná, o colega Manuel não está aqui, no Paraná há um problema similar com a Copel. lá, eles simplesmente dizem que não podem aceitar projeto de eletricidade, mesmo em baixa tensão, de arquiteto. Então, o Cal Paraná, que é o Cal estadual que tem que tratar disso, o Cal Brasil, naturalmente, sempre se convocado, participa, ajuda no que for necessário. Mas o Cal Paraná protestou, eles disseram, para reduzir a história ao mínimo, assim, a Copel respondeu que nunca, tinha aceito ART ou RRT de arquiteto em projeto de eletricidade de baixa tensão. O Cal Paraná gravou num CD, para não ter que mandar um caminhão de papéis, gravou num CD para as milhares de ARTs que eles têm em seus arquivos, milhares de ARTs que vieram do antigo Conselho para o nosso e encaminharam para a Copel para demonstrar que desde sempre nós fazemos esse tipo de trabalho. E, mesmo assim, eles dizem, não, mas então agora não vai poder mais, então eles têm que acionar o Ministério Público, Justiça e tal, mas essa fiscalização efetivamente tem que ser feita pelo Estado. É o Cal estadual que cabe essa responsabilidade independente. se for aqui em Brasília é o CalDF. O CalBrasil, naturalmente, entra também sempre que for solicitado, um parecer, uma carta de complementar e tudo. Naturalmente, como você mesmo viu aí, principalmente no primeiro ano quando os calos estaduais ainda não estavam bem estruturados, nós tínhamos que nos desdobrar aqui para atender. Mas, hoje, efetivamente, essa ação tem que ser predominantemente do calo estadual, principalmente se está em áreas que nós sabemos que está incluído na Resolução 21. Mas, estou à disposição, se você quiser conversar depois ou amanhã que o presidente em exercício vai estar aí, nós podemos sentar e ver como podemos trabalhar juntos. Exatamente. Isso aí, até porque já foi feita essa consulta ao INCRA regional, ao Amazonas, e já houve um retorno. E foi um retorno, na realidade, que foi indicado que teria que ser alterado justamente o manual de normas técnicas que diz assim, para requerer certificação de poligonais referentes aos imóveis rurais em atendimento ao que estabelece o parágrafo 5 do artigo 175 da lei nº 6.015, de 73, o profissional deve efetuar seu credenciamento junto ao INCRA, somente está apto a ser credenciado o profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, vejo que ele já cita, inclusive, a retirada do arquiteto. Então, ele já sabia que o CAL já existia para a execução do serviço de referenciamento de imóveis rurais. Então, o INCRA, do Amazonas, já manifestou que, na realidade, ele só obedece isso aqui. E só quem faz a modificação disso aqui é a Brasília. por isso que o CAL fez aquele ofício para cá, para o CAL-BR, fez essas duas consultas já do CAL-BR para o INCRA daqui, mas a pergunta era se houve. Mas a gente pode ver isso amanhã com o Jaime, até para que... O Jaime já voltou? Ele já está... Já, amanhã ele já vai estar. E até porque os profissionais, incluindo dois, de uma forma mais intensiva, estão pedindo um posicionamento que estão sendo impedidos, digamos assim, de exercer seu exercício dessa atividade que compete a ele. Obrigado. Colega Napoleão quer abordar o assunto. Eu acho que, independente da ação, que pode ser feito um diálogo em relação ao órgão, no INCRA, eu acho que cabe também o CAL-Amazonas como autarquia federal entrar com a denúncia no Ministério Público, na Justiça Federal, a respeito dessa portaria. Uma portaria não pode estar acima da lei. Então, a autarquia federal no Estado do Amazonas é o CAL-Amazonas. Ele pode entrar com essa denúncia e recorrer à Justiça Federal para garantir o direito ao exercício da profissão. que é o CAL-Amazonas. O CAL-Amazonas. amanhã conversamos e esclarecemos em particular o assunto. Nós estamos aqui com a colega que está representando aqui o CAL. Bem-vinda para a primeira vez estar aqui no nosso plenário. E, naturalmente, se quisesse manifestar, nós já estamos no encerramento da reunião aqui de hoje. temos inscrito o colega Geraldine e só. Eu já deixo se manifestar, naturalmente. Geraldine. Vamos lá. Conselhados. O CAL-SP, através da diretoria e da comissão de ensino, vai promover um seminário no próximo dia 10 de setembro, reunindo todas as 115 escolas de arquitetura e urbanismo do Estado. O objetivo é fazer um levantamento da situação do Estado da Arte no que diz respeito às competências e habilidades e o pleno atendimento das diretrizes curriculares nacionais. Então, vai ser um trabalho extenso. Já foi feito um envio de um material do tipo questionário com uma orientação para os coordenadores de curso se prepararem para esses seminários. Infelizmente, vai coincidir com a nossa reunião aqui, em Brasília, da comissão de ensino. Nós teremos também a presença de representantes da Secretaria de Regulação da Educação Superior do MEC por conta do nosso convênio CalBR e MEC que firmamos em 15 de dezembro do ano passado. Então, provavelmente, nós não poderemos comparecer nesse seminário. Mas, fica importante aqui registrar essa ação da diretoria e da Comissão de Ensino Educal lá em São Paulo que, com certeza, terá bons frutos para o processo de melhoria nas escolas de lá. Um outro assunto que eu gostaria de comunicar é que o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da MIS de Teixeira, que é o braço do Ministério da Educação para os processos de avaliação de cursos e instituições, enviou, no último dia 26, portanto, dois dias atrás, uma consulta pública para toda a comunidade acadêmica, incluindo, obviamente, os avaliadores de cursos e instituições para mudanças e melhorias no instrumento de avaliação de cursos de medicina. O instrumento é único, ele serve para todas as licenciaturas e os bacharelados, onde está também a arquitetura e o urbanismo, e ele tem alguns itens imprescindíveis para a medicina. Isso, obviamente, corresponde a uma resposta da matéria que todos nós pudemos, quem teve oportunidade, assistiu no último final de semana, sobre os processos de avaliação dos cursos de medicina que o governo pretende fazer. Então, agora, os cursos de medicina passaram a ter avaliação em todos os cursos, não somente aqueles que têm nota inferior a 3, como acontece com a realidade dos outros cursos de graduação no país e serão avaliados em 3 momentos, no segundo ano, no quarto ano e no sexto ano. Então, nós temos aí mudanças significativas e essa consulta pública está aberta até o próximo dia 4 de setembro. Então, talvez, fica aqui uma sugestão para o coordenador, se tivermos pernas para poder fazer uma análise desse instrumento, talvez através da comissão de ensino e enviar uma contribuição, obviamente, focando naquilo que pode trazer a melhoria nos cursos de arquitetura, já que o instrumento é o mesmo. E, por fim, presidente, eu queria aqui registrar o conselheiro Fernando Diniz, lembrar um assunto importante que ocorreu na plenária final do encerramento da reunião da Comissão de Integração do Mercosul, da CIAN, realizada há dias atrás em Buenos Aires. Nós ficamos com a responsabilidade, o CAL, de elaborar uma primeira versão eletrônica de um portal para que os profissionais arquitetos urbanistas do Brasil e dos demais países do Mercosul possam acessar para poder solicitar o registro temporário. Então, como nós sabemos das dificuldades dos outros conselhos e das organizações profissionais dos colégios e dos outros países em se organizar para isso, com certeza o CAL Brasil tem muito mais estrutura, nós saímos de lá com essa responsabilidade para apresentar na próxima plenária que deve acontecer no mês de novembro. Então, se tivermos condições também de reunir com os representantes da arquitetura até lá, a gente pode refinar até porque essa situação deve entrar no ar logo no começo de 2016. E temos também uma agenda com o Itamaraty, não sei se o presidente já registrou isso, no próximo dia nove pela manhã com o conselheiro de hoje, justamente para tratar desse desdobramento. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, geral Lino. Então, não temos mais inscritos, mas temos aqui, como eu disse, a nossa colega Andréa Villela, representando o CAL, e creio que tem um informe do colegiado. Andréa, por favor. Muito obrigada, presidente. Bom, fui apresentada, eu sou Andréa Villela, eu represento a ABEA no nosso SEAL. E hoje, estou aqui representando o Eduardo Nardelli, o secretário-executivo, que não tinha disponibilidade para participar e me desculpe pelo atraso. Eu brinco que o Montes Claros é longe, está ali no sertão da Gerais, então, não é tão fácil sair de lá. Mas vamos lá. Eu queria relatar a vocês o que conversamos em nossa última reunião do SEAL, que aconteceu na semana passada, nos dias 21, 20 e 21 de agosto, e estamos nos finalmentes da organização do seminário Concursos Públicos para a Contratação de Projetos de Arquitetura e Urbanismo. A nossa intenção é que ele aconteça em São Paulo, coincidindo com a data da próxima reunião do SEAL. Estaremos lá no dia 15, no dia 16, no dia 15, reunião do SEAL, no dia 16, com o seminário. Ainda estávamos aguardando a confirmação de alguns dos palestrantes, convidados internacionais, e assim que fechada a organização, vocês terão crença de tudo. Na semana passada, estávamos na expectativa da reunião do Conselho de Instituições do Congresso da UIA em 2020, que aconteceu na segunda-feira, onde todas as entidades confirmaram presença. Falamos também do treinamento sobre a tabela de honorários, numa expectativa de que aconteça no começo de outubro, nos dias primeiros, dia 2. Tivemos, nessa última reunião, uma palestra sobre a norma de desempenho, interesse de todos, preocupação de alguns. quem nos brindou com a palestra foi a presidente recém-eleita da ASBEI, a Miri Adó, que esteve conosco. E também confirmamos a agenda do restante do semestre do CEAL, e depois dessa reunião de São Paulo em outubro, nos reuniremos 10 e 11 de dezembro, provavelmente, aqui em Brasília. também tivemos os ajustes no plano de ação 2015, como de praxe, e já montamos um boneco do plano de ação 2016. Foram dois dias intensos e muitas atividades, e acho que é isso que eu tenho a relatar em relação à pauta do CEAL, e coloco à disposição para fazer o clarecimento. E aqui aproveito para agradecer especialmente ao esforço do Haroldo para a minha presença que deu um pouquinho de trabalho, mas cá estou. Obrigada. Pessoal mal entendido o que aconteceu pelo que nós nos desculpamos. Não temos mais inscritos, então eu vou fazer aqui três comunicados breves aqui antes de encerramento. Primeiro, estou informado aqui que hoje a deputada Alice Portugal, que é a relatora do projeto de lei que instituiu o Dia do Arquiteto, que é de autoria do nosso colega Guzato, acabou de apresentar o parecer favorável e deve ser incluído na pauta da próxima semana na Comissão de Cultura, o Dia Nacional do Arquiteto Urbanista, 15 de dezembro. Amanhã também tem uma reunião, duas reuniões na BNT lá em São Paulo, de grupos que nós acompanhamos aí, que nós trabalhamos dentro dele, normas de representação de arquitetura que está sendo revista e um outro que está me fugindo da memória aqui e, enfim, esses trabalhos da BNT, eles, com a participação do CAU, eles se tornaram mais efervescentes porque o CREG passou a participar, com o CREG, todo mundo lá agora achando que nós estávamos lá pretendendo criar alguma restrição e tudo, quando na verdade estamos tentando aperfeiçoar e usar o convênio que nós assinamos no contrato que nós assinamos com a BNT de sócios contenedores para, vamos dizer, contribuir no aperfeiçoamento das normas da BNT e ele está conflito com as nossas próprias normas. E, para concluir, eu queria já convocar os colegas aqui, amanhã já é outra reunião, a plenária ampliada, mas já convocar para a reunião das comissões, dias 9 e 10 e 11, de setembro, a não ser que haja alguma extraordinária em algum lugar, mas já convocar pelo menos essas reuniões ordinárias das comissões especiais e das comissões ordinárias, 9, 10 e 11 de setembro, e a reunião plenária ordinária do CalBrasil, dias 24 e 25 de setembro. Então, os colegas que já quiserem fazer ajustes de passagem, tudo, nos ajudam muito para evitar e que fique assim muito para os últimos dias. Então, não tendo mais nada a registrar, podemos encerrar essa reunião de hoje, agradecendo muito ao trabalho e à aplicação de todos e, amanhã de manhã, às 9 horas, aqui nesse mesmo local, reunião plenária ampliada. Muito obrigado a todos, bom descanso. Obrigado. 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 Obrigado.